Peraí, deixa eu desligar um negócio aqui que eu estou ouvindo a minha própria voz e já disse, eu não estou entre os meus admiradores. Então, vamos lá. Então, quero pedir desculpa novamente a vocês, porque de novo o professor Duguin me manteve ocupado durante toda a semana e eu redigindo a minha próxima intervenção no debate, vocês viram o tamanho da coisa, já está com 66 páginas, por causa daquela famosa regra de que o erro e a mentira podem se anunciar de maneira mais compacta do que a sua refutação. E o professor Duguin, em matéria de besteira compacta, é um verdadeiro artista. Então, me mantive a semana inteira ocupado e, olha, não pude nem sequer abrir a apologia de Sócrates, nem o Fedor, nem por um minuto. E eu não me atrevo a fazer a coisa baseada somente em dados de memória de textos que eu li 20 anos atrás. Então, eu vou adiar novamente o exame dos textos do Platão. Eu creio que a partir da semana que vem já estaremos liberados. E o que eu vou fazer nesta aula, eu vou dar uma prévia para vocês da terceira mensagem. Eu vou lê-la e comentá-la aqui, de maneira que vocês terão o conteúdo do que será publicado lá e mais alguma coisa que depois, talvez, ou até acrescente se houver tempo. Note bem que as mensagens anteriores, a introdução, a segunda mensagem e mais esta, em nenhum momento eu entrei ainda no exame das doutrinas do professor Duguin. Nada, nada, nada. Tudo isto aqui é só a discussão daquele ponto. Qual é, quais são as forças que estão, vamos dizer, agindo no cenário histórico presente e qual é o papel dos Estados Unidos dentro desse cenário. É só isso que nós estamos discutindo. Eu não estou ainda discutindo as teorias do professor Duguin sobre o atlantismo e o orazismo, sobre sociedade orgânica, sociedade tradicional, nada disso. Nem entrei no assunto ainda. E eu pretendo entrar. Se não der para entrar durante o debate, eu agora decidi que eu vou continuar com a história. Quando terminar o debate ainda vou continuar escrevendo a respeito, porque isto aqui é de uma importância extraordinária, pelo fato de que estas ideias estão inspirando o governo de uma das nações mais poderosas do mundo. E elas a inspiram exatamente no sentido de uma guerra mundial. O que o sujeito pretende é nada menos que isto. De modo que é nossa estrita obrigação, pelo menos eu sinto que é minha estrita obrigação, fazer o possível para esclarecer as pessoas quanto a isso e quanto aos riscos envolvidos nesta brincadeira. Esse sujeito conseguiu inventar uma coisa que é ainda pior do que o comunismo. O que o Naikwist chamou é o bolchevismo de direita. E não são apenas ideias, são ideias que já se encarnam num esquema de poder fundado numa força militar e econômica monstruosa. E não são planos para o futuro, são coisas que já estão em plena execução de algum modo, de maneira que mais dia menos dia nós veremos o resultado histórico disso e aí haverá choro e ranger de dentes. Então, e esta oportunidade que o debate me deu de examinar as ideias do homem com mais atenção, me deixou ainda mais alarmado quanto a coisa. Então, esta mensagem que eu vou ler para vocês, ler e comentar aqui, não sei se vai dar para comentá-la inteira, mas pelo menos alguns pedaços, ela nos dá uma ideia não ainda da doutrina do Guim, mas da forma mentes deste cidadão que é considerado hoje o pensador russo mais importante e influente. Então, vamos lá. Que respondeu o professor Duguin à minha refutação do contraste mecânico entre individualismo e coletivismo? Nada. Que respondeu à minha demonstração de que o sentimento holístico de solidariedade comunitária está mais vivo nos Estados Unidos do que em qualquer país do bloco eurasiano? Nada. A minha comparação entre as maldades respectivas dos Estados Unidos, da Rússia e da China? Nada. As minhas explicações sobre a natureza da ação histórica e a identidade dos verdadeiros agentes da história? Nada. A minha sondagem do conflito estrutural que transforma a igreja ortodoxa em instrumento dócil de qualquer projeto imperialista russo? Nada. Ele preferiu fugir de todas as questões decisivas e, simulando dignidade ofendida, sair do palco batendo pezinho como uma primadona de cabaré. E ainda diz que o histérico sou eu. De passagem, foi roendo pelas beiradas, tocando em pontos secundários da minha mensagem, aos quais também não respondeu satisfatoriamente, limitando-se a bater no peito arrotando superioridade e a me atribuir ideias que não tenho, que foram inventadas por ele mesmo, com a finalidade de impugná-las facilmente e cantar vitória numa batalha imaginária. É claro que não vou dar o troco na mesma moeda. Meus dons teatrais são nulos ou desprezíveis. Como atestava com a autoridade soberana de ex-aluno de Stanislavski, o grande ator e diretor russo-brasileiro Eugênio Kuznet, ao declarar com razão que eu era o pior aluno do seu curso de teatro, o qual, para grande alívio dele, aliás, frequentei por mera curiosidade, sem nenhum intuito maligno de impor ao público as minhas abomináveis performances. Em compensação, sou um adestrado, estudioso e praticante da arte de argumentar, sobre a qual publiquei ao menos dois livros pioneiros, sem contar uma infinidade de cursos. Como tal, sei o que é um debate, e tenho a certeza de que não é aquilo que o professor Duguin imagina que seja, isto é, uma gesticulação circense destinada a fazê-lo parecer bonzinho e a afivelar no rosto do adversário com a máscara repugnante. Isso é apenas disputa de vaidades, um jogo besta que, para mim, tem tanto interesse quanto uma luta de minhocas por um buraco no solo. O que vou fazer aqui é responder ao professor Duguin ponto por ponto, com a meticulosidade sistemática de quem não quer destruí-lo, mas retirá-lo da turva confusão em que se afoga. Nas linhas que se seguem, cada desconversa escorregadia do professor Duguin será cuidadosamente reconduzida às questões centrais que ele tentou evitar e respondida com franqueza direta, sem poses nem caretas. Para facilitar a leitura, dividi o texto do professor Duguin em 60 parágrafos numerados, incluindo as citações que ele faz da minha segunda mensagem, que aqui reproduz em letras menores, fazendo-o a seguir das minhas respostas. A extensão desta mensagem não advém de nenhum prazer erótico que eu sinta em redigir textos cumpridos, mas o simples fato de que, citando-me a mim própria pela milésima vez, a mente humana é constituída de tal forma que o erro e a mentira sempre podem ser expressos de maneira mais sucinta do que a sua refutação. Uma única palavra falsa requer muitas para ser desmentida. Então vamos lá, parágrafo 1. Desapontamento. Então diz o professor Duguin. Para dizer a verdade, estou um pouco desapontado com este debate com o Sr. Olavo de Carvalho. Eu pensei que eu ia encontrar nele um representante dos filósofos tradicionalistas brasileiros na linha de René Guénon e Júlio Zévla. Mas acabou se revelando que ele era uma coisa muito diferente e, na verdade, muito esquisita. Só que esquisita ele usa a palavra queer, que no inglês americano pelo menos tem a conotação de veado. Da minha parte, não estou desapontado, respondeu. Mesmo chamar de queer, um adjetivo cujas conotações o professor Duguin finge ignorar, o Duguin é sempre assim, ele faz uma ofensa terrível, mas velada de tal modo que, se surpreendido, ele pode dizer não, não foi minha intenção. Então é o difamador tímido. Então ele faz isso 500 vezes. Toda hora diz uma coisa assim que é terrível. Se você presta atenção, é terrível. Mas dita de tal modo que ele sempre pode tirar da reta se pego em flagrante delito. Esse é um dos traços mais notáveis da mente do cidadão. Mesmo chamado de queer, agora que estou gostando deste debate, quando meu oponente começa a ficar enfesado, apelando a rotulações pejorativas, blefes descarados e argumentos de autoridade, sem responder praticamente nada à substância do que eu disse, começo a entender que eu tinha até mais razão do que imaginava de início. Fico especialmente feliz quando meu contendor usa palavras que contrastam de tal modo com a sua conduta real, que não preciso, para desmenti-lo por completo, se não apelar ao testemunho de suas próprias ações. O professor Duguin é um pregador ostensivo da guerra e do genocídio. Ele confessa que odeia o Ocidente inteiro e que tem por objetivo declarado provocar uma terceira guerra mundial, varrer o Ocidente da face da Terra e instaurar por toda parte algo que ele mesmo define como uma ditadura universal. Ele não diz nada disso no decorrer do debate, porém, isso está muitíssimo bem documentado no livro dele, que chama A Grande Guerra dos Continentes, que é um livro que eu pretendo comentar talvez na última mensagem ou talvez até depois do debate. Ele já disse que nada o entristece mais do que o fato de Hitler e Stalin não terem se aliado para destruir a França, a Inglaterra e tudo mais que encontrassem pela frente, distribuindo ao universo inteiro os benefícios que já haviam prodigalizado aos internos do Gulag e de Auschwitz. Ele disse isso em uma entrevista à revista polonesa Fronda. Eu não leio polonês, mas uma amiga minha teve a amabilidade de me traduzir a essa entrevista e eu vou colocá-la no meu site por extenso em inglês daqui a alguns dias. Quando um homem com essas ideias me chama de agressivo e odiento, não posso senão concluir que estou diante de um exemplo vivo de delírio de interpretação, um dos traços definidores da mentalidade revolucionária, sentindo-me satisfeito como o doutor Chacot, quando, diante da plateia acadêmica, suas pacientes reagiam exatamente conforme o ponto de psiquiatria clínica que ele desejava ilustrar. Chacot punha as pacientes assim e dizia, quer ver, ela vai reagir de tal, tal, tal maneira. Daí dizia uma coisa, fazia alguma coisa, e a mulher reagia exatamente, eram quase todas mulheres pacientes de histeria, então ele mostrava aquilo dentro da plateia e elas faziam exatamente o que ele esperava que fizesse. Parágrafo 2. Ataques. Daí diz o professor Duguin, Estou também triste com os seus ataques histéricos e agressivos contra o meu país, a minha tradição e eu mesmo pessoalmente. Respondo eu. Item 1. Não, professor Duguin, quem atacou o seu país e sua tradição não fui eu, foram Lenin e Stalin, que o senhor considera preferíveis a Ronald Reagan e até a Barack Obama. Eu me limitei a dizer o óbvio, que todos os russos que aplaudiram aqueles dois deveriam trabalhar para pagar indenizações aos familiares de suas vítimas. Isso é ofensivo? Ou a justiça foi feita só para os alemães, tendo os russos e chineses um certificado celeste de imunidade? Da sua tradição religiosa, eu também não disse nada que o senhor já não tivesse dito antes, que é uma religião estatal e tem por chefe o czar ou quem esteja no lugar dele, que, portanto, não pode se expandir para fora de suas fronteiras, se não pela ocupação político-militar de terras estrangeiras. O que é que o senhor tem feito se não demonstrar isso com uma constância notável? Bom, isso é a coisa mais óbvia do mundo, porque se o chefe da religião é o czar, é o governante, então, evidentemente, a obediência à igreja pressupõe a obediência ao czar. Então, não é tão fácil você aderir à igreja ortodoxa russa como aderir à igreja católica. Você pode aderir à igreja católica em qualquer lugar do mundo e continuar seguindo o governante do seu país. Por quê? Porque o Papa não é um governante civil. Existe uma superposição e até toda uma dialética entre a autoridade espiritual e o poder temporal, mas eles não se identificam de maneira alguma. Mas se estão absolutamente fundidos, então, seguir a autoridade espiritual é a mesma coisa que obedecer ao poder temporal. De modo que, na prática, não há possibilidade de você aderir à igreja ortodoxa russa sem você se tornar, de algum modo, um súdito do Tsar. E é por isto mesmo que a ortodoxia russa jamais se expandiu para fora do território russo. Não tem jeito. Então, isso aí o Papa Duguin disse. E eu também disse. O que é que tem de ofensivo? Quer dizer, se eu repito o que você disse, eu estou te ofendendo. By the way, se o senhor acredita mesmo em holismo e coletivismo, tem de admitir que não faz sentido individualizar as culpas dos políticos, absolvendo ao mesmo tempo a entidade coletiva que lhes deu força e apoio. Ou somos todos indivíduos livres e responsáveis. E, neste caso, as culpas têm de ser avaliadas indivíduo a indivíduo. Mas o senhor considera isso uma abominável ideologia ocidental? Ou então, meu filho, a coletividade cuja alma se projeta e se condensa num Stalin ou no Tsar é culpada dos atos de Stalin e do Tsar? Quer dizer, esse problema da responsabilidade coletiva foi abundantemente discutido no que diz respeito à Alemanha. E chegou-se à conclusão, certa ou errada, de que, de algum modo, a população alemã era responsável pela ascensão do Hitler. Por quê? Porque ela deu apoio total ao Hitler, mesmo depois de saber tudo que o sujeito estava aprontando. A maioria dizia, não sabia, né? Não sabia, mas tem a obrigação de saber. Então, é que nem o pessoal que aqui votou no Barack Obama, vocês são todos culpados por essa coisa. Nem sempre é uma culpa, vamos dizer, definível juridicamente, mas pode ser uma culpa, vamos dizer, pelo mínimo, uma culpa moral tem. E se é uma culpa moral, bom, então você não será, não terá que, não haverá uma penalidade criminal pelo que você fez, mas pelo menos tem que trabalhar como todo mundo para pagar a indenização positiva, você vai ter que fazer. Dois, é bem significativa, aliás, a sua escolha da palavra attack em vez de offend or insult, muito mais adequados para designar uma investida meramente verbal. Ele não diz que eu estou insultando, ele diz que eu estou atacando. O professor Duguin prega abertamente a destruição do... Ah, parênteses, lá atrás eu falei delirio de interpretação, para quem não sabe, o delirio de interpretação é um quadro patológico descrito pelo psiquiatra francês Paul Serrier em 1909 no livro Les Folies Résonantes, As Loucuras Raciocinantes. E o delirio de interpretação se distingue das demais formas delirantes porque ele não comporta perturbações sensoriais. Quer dizer, não é que o sujeito veja coisas, ele não vê coisas, ele apenas remaneja de maneira mórbida os dados da situação. mais ou menos como o Willian Reich quando ficou maluco, ele viu um avião passando, ele tacou o avião para jogar uma bomba nele. Ele não estava vendo nada, quer dizer, sensorialmente ele estava formal, ele só estava interpretando a situação de maneira mórbida. Então, olha lá. É bem significativo, aliás, que a escolha da palavra attack em vez de offend ou insult muito mais adequados para designar uma investida meramente verbal. O professor Duguin prega abertamente a destruição do catolicismo pela força, por meios militares e policiais, especialmente nos países do leste europeu. Ele declarou isso nessa mesma entrevista à revista Fronda. País do leste europeu onde a igreja católica já sofreu toda sorte de perseguições e restrições. É compreensível que alimentando esse sonho sangrento, ele se sinta atacado ao menor sinal de uma crítica que um homem desarmado faça a igreja ortodoxa sem a menor intenção de suprimi-la do mapa. Eu nunca disse que a igreja ortodoxa tem que ser extinta ou proibida. Nada disso. Eu só fiz uma coisa que, aliás, não é nenhuma crítica, é apenas uma descrição de um problema estrutural que acompanha a igreja ortodoxa desde que ela existe, que é a identidade de autoridade espiritual e poder temporal. É também altamente significativo que após essa reação desproporcional, histérica, no sentido mais literal e técnico do termo, ele diga que o histérico sou eu. A mente revolucionária vive de inculpação projetiva. Mas adentro mais comentários sobre isso. Parágrafo 3, surpresa. Daí diz ele, é algo que eu não estava preparado para encontrar? Daí respondo eu, oh, não mesmo. Com suas bazucas e tanques, ele estava preparado para estimular a matança de algumas centenas de milhões de pessoas, mas jamais poderia esperar que uma delas reclamasse um pouco. isso é a melhor coisa que você pregar nazismo, você vai no gueto do judeu e prega o nazismo, e daí o judeu reclama e você, ah, eu não estava preparado para isso. Parágrafo 4, insulto e revide, diz o professor Duguin, se eu conhecesse as suas maneiras de conduta melhor antes, eu não teria concordado em participar deste debate. Daí, observo eu, o primeiro a insultar foi o professor Duguin e eu tenho o péssimo hábito de revidar. Não há insulto pior do que a insinuação semi-velada no estilo do melhor intrigante de ópera bufa. O professor Duguin tentou me apresentar aos meus compatriotas como um traidor da pátria, um inimigo do meu país. Um país no qual ele nunca esteve, do qual sabe quase nada e cujo apoio ele agora pretende conquistar na base da lisonja barata, sem avisá-lo de que no Império Eurasiano Universal dificilmente terá sorte melhor do que teve a Ucrânia sob o domínio russo ou o Tibete sob a ocupação chinesa. Esperava ele que, depois disso, eu lhe devolvesse um tapinha com luvas de pelica? Quem me conhece sabe que odeio as meias palavras, o veneno doce, a intriga pérfida sussurrada em tom melifero. Se você quer discutir comigo, ou me respeite, ou não fique depois choramingando que está com dor de barriga. Seja homem. Porque agora, já que o sujeito veio com ofensa, falou, agora vamos botar para quebrar mesmo. Agora, todas as normas de polidez já foram para o brejo, ótimo. Esse negócio de insinuação, de coisa velada, eu não me sinto à vontade nisso. Agora, se é para xingar, se é para mandar para aquele lugar, ah, é comigo mesmo. Parágrafo 5. Eu vou continuar, diz ele, vou continuar o debate só por causa de algumas obrigações em frente ao grupo de gentis, jovens brasileiros tradicionalistas que me convidaram a entrar neste desagradável tipo de diálogo. Ele respondeu, por que desagradável? Isso está uma delícia. Parágrafo 6. Daí ele se remete, se refere àquele parágrafo onde eu disse que a ciência política começou no instante em que Platão e Aristóteles fizeram a distinção entre o ponto de vista do agente e o ponto de vista do observador científico. Daí diz o Duguin. Essa tese foi derrubada por Marx na sua análise da ideologia como a base implícita da própria ciência. Não sendo marxista eu mesmo, estou seguro de que essa observação de Marx é correta. Eu argumento, diz ele, que essa distinção é simplesmente impossível. Não existe um lugar no reino do pensamento que possa ser perfeitamente neutro em termos políticos. Todo pensamento humano é politicamente orientado e motivado. Daí respondo eu. Por essa, eu é que não esperava. Cresci ouvindo essa pataquada do engajamento inevitável, da politização universal de todos os atos humanos e não imaginava que o professor Duguin tentaria me intimidar com essa pegadinha, um chavão sem sentido que nenhum filósofo com algum treinamento pode levar a sério nem por um minuto. Como toda expressão de ignorância grossa, essa traz em si, condensada e compactada, uma multidão de confusões que só a educação ao longo do tempo pode desfazer. Esse é um dos problemas que a gente sempre encontra no debate. Olha, a sua ideia não pode ser refutada com um argumento. Ela requer toda uma educação que você não tem. Então, às vezes fica difícil. Quer dizer, a ignorância num debate é sempre uma arma terrível, porque se você não entende o que o outro está falando, você jamais vai poder ceder dentro dele. não tem a menor pretensão de sanar as falhas da educação do professor Duguin. Mas só a título de sugestão, falhas monstruosas, como vocês vão ver daqui a pouco. Mas só a título de sugestão, eu dou aqui uma breve lista de questões às quais ele faria bem de consagrar alguma atenção nos próximos anos. Vejamos. Um, aspas, todo pensamento humano é politicamente orientado e motivado, fecha aspas, é uma afirmação baseada na mera confusão entre conceito e figura de linguagem. Todos os atos humanos podem, em tese e idealmente, ter alguma relação mais próxima ou mais remota com a política, mas nem todos podem ser politicamente orientados e motivados no mesmo grau e no mesmo sentido. Nenhuma intenção política me move quando vou ao banheiro, visto minhas calças, tomo refrigerante, como um sanduíche, ouço uma cantata de bar, arrumo os papéis no meu escritório ou corto a grama no meu jardim, a não ser que o propósito de evitar uma invasão de cobras, seja um preconceito político contra essas gentis criaturas. A ligação dos atos humanos com a política distribui numa escala que vai de 100% a algo como 0,00000001%. Quando, por exemplo, George W. Bush fazia pipi, seria isso um ato político no mesmo grau e no mesmo sentido da declaração de guerra ao Iraque? Com toda a evidência, a proposição todo pensamento humano é politicamente orientado e motivado salta da mera notícia de uma participação que pode ser vaga e remotíssima à afirmação perempitória de uma identidade substancial perfeitamente inexistente e de uma igualdade quantitativa impossível. Não é um conceito, é uma figura de linguagem, uma hipérbole. Como tal, não descreve nenhuma realidade objetiva, mas a ênfase que o falante deseja imprimir ao assunto, numa escala que pode ir da mera demanda de atenção até a abolição psicótica do senso das proporções. A declaração do professor Duguin inclui-se claramente nesta última alternativa. 2. Todos os atos humanos, por definição, participam em grau maior ou menor de todas as dimensões não só da vida humana, mas da existência em geral. Quer dizer, tudo participa da dimensão, digamos, econômica, sociológica, cultural, psicológica, etc, etc, etc. Nenhuma participa delas todas no mesmo nível e com a mesma intensidade. Assim, afirmações do tipo tudo é física, tudo são átomos, tudo é psicologia, tudo é biologia, tudo é teatro, tudo é jogo, tudo é religião, tudo é vontade de poder, tudo é economia, tudo é sexo, e todo pensamento humano é politicamente orientado e motivado, são ao mesmo tempo irrefutáveis e vazias. Não podem ser contestadas porque não dizem nada. 3. A afirmação não há lugar no reino do pensamento que possa ser perfeitamente neutro em termos políticos é uma confusão primária entre gênero e espécie, entre a política como uma das dimensões gerais da existência e as várias disputas políticas em especial historicamente existentes aqui e ali. Ainda que se aceitasse argumentando a hipótese de que todos os atos humanos são políticos, isso não implicaria de maneira alguma a conclusão de que cada ser humano tem de tomar posição em todas as disputas políticas que se travam no seu tempo. A possibilidade mesmo de tomar posição, presta atenção, isso é importantíssimo, isso é básico da história, a possibilidade mesmo de tomar posição implica a seleção prévia de quais disputas são relevantes e quais são indiferentes ou falsas. A neutralidade entre uma multidão de questões políticas é não somente possível, mas é uma condição indispensável para a tomada de poder em qualquer uma delas em particular. Ou seja, é impossível o sujeito se interessar por todas as disputas políticas simultaneamente no mesmo grau. Algumas para ele são irrelevantes. então, por exemplo, sei lá, quem vai ser prefeito de São Tomé das Letras no ano que vem? Não ligamos para isso, não é? Então, não tomamos posição naquilo porque não nos parece relevante. Agora, para quem está em São Tomé das Letras, isso pode ser o centro do problema universal. Isso quer dizer que a tomada de posição numa disputa implica necessariamente a neutralidade numa multidão de outras questões. a neutralidade faz parte da estrutura da tomada de posição. Então, quer dizer, se não existisse neutralidade, não poderia haver tomada de posição. Agora, você vê que o professor Duguin, como tantas pessoas hoje em dia, raciocina a partir apenas do significado dicionalizado das palavras sem conseguir elaborar um conceito no confronto com a experiência real. Ou seja, ele não é capaz de perguntar assim, isso que eu estou dizendo, quais são as condições necessárias para que isso exista não somente no reino das palavras, mas para que isso exista como realidade. Como nós fazemos para transformar isso em realidade? Então, por exemplo, tem aqui a definição de tomada de posição. Quais são as condições para que eu tome posição? Bom, em primeiro lugar, eu preciso escolher qual disputa na qual eu vou tomar posição. Se eu tiver que tomar posição simultaneamente em todas as disputas, eu estou paralisado. Então, existe uma hierarquia de importância. E esta é a primeira escolha que você tem que fazer antes de tomar posição. Quatro, não posso crer que o professor Duguin seja ingênuo ao ponto de ignorar que a definição dos objetivos do jogo político e a delimitação dos campos são elas próprias atitudes políticas fundamentais. Moldar o debate é o meio mais rápido e eficiente de vencê-lo por antecipação. Uma vez delineada uma disputa política, nada impede que um cidadão, em vez de tomar partido de um time ou do outro, rejeite a disputa mesma e proponha em lugar dela uma outra completamente diversa, desprezando a primeira não somente como irrelevante, mas falsa, e recusando-se, portanto, a optar entre contendores que, na sua opinião, são apenas sombras projetadas na parede para iludi-lo. neste caso, ele tem de permanecer neutro na disputa alheia, precisamente para poder tomar partido na sua própria. Então, assim, se você não tem condição de dizer, esta briga não é minha, a minha briga é aquela outra, então você não tem capacidade de escolher. Quem não tem capacidade de escolher entre disputas, também não tem capacidade para escolher entre os disputantes. Este mesmo debate exemplifica isso de maneira superlativamente clara. O professor Duguin, tal como os globalistas ocidentais, quer me forçar a optar entre o ocidente e o resto. Berra que ninguém pode permanecer neutro nessa disputa e insiste que todos temos até mesmo de aceitar tranquilamente, para resolvê-la, a perspectiva singela de uma terceira guerra mundial, forçosamente muito mais vasta e destrutiva que as duas anteriores. Do meu ponto de vista, ainda que a população inteira do planeta engolisse essa proposta e decidisse se alistar num dos dois exércitos, isso não tornaria a disputa moralmente legítima, não provaria ser ela uma fatalidade histórica incontornável, nem muito menos faria dela uma expressão adequada dos verdadeiros antagonismos que dividem a espécie humana. Porque, aliás, deveria a escolha fundamental ser de ordem geopolítica e não, por exemplo, moral ou religiosa. Tem toda a descrição que ele faz do mundo. É a descrição, vamos dizer, de um conflito eterno entre atlantismo e eurasismo. E ele diz que aí todo mundo tem que tomar posição. Bom, mas e se eu não achar que essa é a questão fundamental? Por que eu vou ter que tomar posição numa disputa que, a meus olhos, é imaginária e que está apenas encobrindo outras disputas muito mais verdadeiras, genuínas e fundamentais? Por que deveriam os bons e os maus estar distribuídos em fronteiras geográficas separadas, em vez de espalhar-se um pouco por toda a parte, sem qualquer uniformidade nacional ou racial? Por exemplo, e se eu achar que, supondo-se que existam mesmo os dois blocos, atlantistas e eurasistas, e se eu ver que há elementos bons e maus nos dois? E que, mais ou menos, dá empate. Ou seja, o bem e o mal estão distribuídos geograficamente de uma maneira mais ou menos uniforme, em vez de estarem todos os bons de um lado e todos os maus do outro. Por que eu vou tomar posição numa porcaria dessa? Para mim, muito mais que uma hipotética e artificiosa disputa entre ocidentais e orientais, o que está em jogo é a luta mortal entre o globalismo inteiro, na sua tripla versão ocidental, russo-chinesa e islâmica, e valores espirituais e civilizacionais milenares que serão necessariamente destruídos no curso da luta pela dominação global, pouco importando quem saia entre aspas vencedor. Você vê, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra saiu nominalmente vencedora, só que o Império Britânico acabou. E a Alemanha saiu nominalmente perdedora, só que, 20 anos depois, era a maior potência econômica da Europa. Então, quem ganhou? Os alemãs ganham. Então, falando desses valores, valores espirituais serão destruídos? Esses valores não são ocidentais. Quem ignora, por exemplo, que a Igreja Ortodoxa não pode entrar no projeto eurasiano sem tornar-se instrumento passivo nas mãos da KGB, com nome trocado pela enésima vez, como, aliás, já se tornou sob a liderança de um patriarca que é notório agente dessa instituição macabra? Leiam as obras da grande tradição ortodoxa como a filocalia ou os relatos de um peregrino russo? E comparem com os discursos ideológicos do professor Duguin, que pode haver de comum entre a apoteose da vida contemplativa e a prostituição de todos os ditames da luta política? Que acordo pode existir entre Nosso Senhor Jesus Cristo e o demônio? Do mesmo modo, praticamente tudo se perdeu da espiritualidade islâmica e até da filosofia islâmica, quando gerações de jovens anrajeis decidiram islamizar o mundo à base de atentados terroristas, inspirados nas doutrinas da fraternidade muçulmana, que não passam de uma teologia da libertação, de uma politização grosseira daquilo que um dia foi o islâmico. Compare os escritos de Moheddin Ibn Arabi ou de Halal Adin Rumi com os de Said Qutub, mentor da fraternidade e terão ideia do que é uma queda abissal. Portanto, estou dizendo que todos esses valores espirituais orientais ou ocidentais, todos eles irão por água abaixo no caso de um conflito mundial, como as duas guerras anteriores já destruíram tanta coisa preciosa. A politização geral da vida, um dos traços típicos da modernidade ocidental que o professor Duguin diz odiar, mas da qual, como veremos adiante, é um escravo ideológico inerme e passivo, teve também, é claro, resultados espiritualmente desastrosos no ocidente. A degradação do judaísmo pelo liberalismo modernizante desde o início do século XIX, descrita pelo rabino Marvin Antelman, no livro To Eliminate the Opiate, foi uma espécie de laboratório em miniatura que preparou a operação idêntica realizada no século XX em escala muito maior na igreja católica, culminando no desastre completo do concílio Vaticano II. Quanto às igrejas protestantes, quem não sabe que o conselho mundial das igrejas que congrega tantas delas é uma instituição comunista e que as não infectadas de comunismo estão doentes de teologia da prosperidade tão materialista quanto o comunismo. Quer dizer, essa degradação desse valor já está em curso e no caso de uma guerra mundial isso seria acelerado de uma maneira brutal. Em todos esses casos vale a advertência de Eric Vogelin, daí estou citando o Vogelin, A forma moderna pela qual uma democracia de massas é organizada parentes meu aí incluídas e até prioritariamente as democracias totalitárias da Rússia, da China e do mundo islâmico é espiritualmente a mais perigosa para o indivíduo pessoalmente pois a propaganda política enche o seu espírito com clichês abstratos que são infinitamente distantes de qualquer genuinidade essencial da vida pessoal e portanto nega radicalmente os traços melhores e únicos do ser humano inteiro. Diante de fatos como esse, o homem que está mais interessado na vida eterna do que nas lutas políticas, muito provavelmente em vez de tomar parte na disputa entre globalismos fará o possível para depreciá-la, desmoralizá-la e diluí-la na disputa maior entre a cidade de Deus e a cidade dos homens, nesta última incluídas o consórcio, o império eurasiano e o califado. Minha briga é essa, não aquela em que o professor Duguin deseja me envolver contra a minha vontade, vestindo em mim a camisa de força de um partido que não é o meu nem nunca poderia ser, torcendo para isso o sentido das minhas palavras até fazê-las dizer o contrário do que dizem e fazendo-me assim a mais grave das ofensas que se pode fazer a um filósofo, negar a individualidade das suas ideias e reduzí-las a cópias de discursos coletivos que ele despreza. 5. Com ares de quem revela uma verdade universalmente conhecida a um caipira para quem ela é novidade absoluta, o professor Duguin me informa que a distinção platônico-aristotélica entre os pontos de vista do agente e observador já não vale porque foi derrubada por Karl Marx. O professor Duguin escolheu o cliente errado para vender seu produto. Duas décadas atrás já examinei criticamente essa presunção da doutrina marxista e demonstrei a sua completa absurdidade no meu livro O Jardim das Aflições no capítulo sobre Epicuro e Marx ao qual remeto os interessados dispensando-me de repetir aquilo que já expliquei ali. Karl Marx não derrubou coisa nenhuma apenas armou sob o nome de praxis uma confusão psicótica entre teoria e prática da qual muitos intelectuais ainda não se refizeram. Se o professor Duguin vem brandir essa confusão diante dos meus olhos como se fosse uma verdade definitivamente conquistada tão definitivamente conquistada que para desarmar o antagonista basta citá-la por alto sem precisar sequer argumentar em favor dela ele só demonstra que ele próprio jamais a examinou criticamente limitando-se a incorporá-la como dogma na sua ideologia pessoal Nasce um otário por minuto já ensinava Pete e Barnum 6. Além da obviedade acima destacada de que para tomar posição numa única disputa é preciso permanecer neutro numa multidão de outras disputas de modo que a negação de toda a neutralidade traria consigo a impossibilidade de tomar posição resta o fato de que mesmo na mente de um agente em particular seja ele o mais ativo e engajado dos agentes o ponto de vista da observação teoretica tem de permanecer formalmente distinto do ponto de vista do planejador de ações ou do agitador de massas ou seja o agente tem de ser observador neutro primeiro para em seguida poder agir sobre uma situação que domina intelectualmente vou fazer um parênto aqui para vocês um dos elementos fundamentais da aquisição da técnica filosófica é você entender quais são conceitos que são realmente universais ou conceitos vamos dizer de entes objetivos em particular e quais são conceitos cujo conteúdo é essencialmente dialético ou seja oposições nas quais nenhum dos polos referidos tem uma existência substancial por si mas são conceitos que vivem da sua oposição e nas quais cada um dos termos contém o outro dentro de si mais ou menos como o negócio do yin yang que tem a parte preta tem uma bolinha branca e a parte branca tem uma bolinha preta então para não dizer que os chineses ignoravam esta lógica então por exemplo conceito como egoísmo e altruísmo eu já escrevi alguma coisa sobre isso a respeito da Ayn Rand então para provar que esses conceitos não expressam realidades substanciais mas apenas uma oposição dialética nos quais os termos se interpenetram ao mesmo tempo se opõem e se interpenetram basta você tentar conceber o que seria um ato totalmente egoísta 100% egoísta leva a coisa até quando eu digo que um elefante é um elefante eu digo que ele é 100% um elefante ele não é parcialmente girafa ele não é parcialmente o professor Duguin não é parcialmente eu não é parcialmente um cachorro não é parcialmente um pacote de ações da bolsa de valores ele é 100% um elefante agora quando eu digo um ato egoísta um ato altruísta tentem fazer com que o egoísmo seja 100% egoísta então o ato egoísta é aquele que o sujeito só tem a satisfação para ele mesmo para mais ninguém ele não compartilha o benefício com mais ninguém 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 então é a solidão absoluta é a sua auto-exclusão do mundo humano então é a desgraça total isso quer dizer o total egoísmo o egoísmo se levado vamos dizer a suas extremas consequências ele se volta contra ele mesmo e do mesmo modo o altruísmo tenta levar o altruísmo até a sua conceber tem que conceber um ato que seja 100% altruísta então altruísta é aquele ato que só beneficia os outros e não traz nada 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 de bom para você ou seja você vai fazer todo o benefício para os outros e você leva somente o prejuízo eu digo mas escuta mas você não tem sequer a satisfação de ter feito o bem para as outras pessoas não, não pode porque isso aí seria egoísmo então é claro que esse ato altruísta não existe eu digo nem Jesus Cristo que sacrificou a sua própria vida pela nossa salvação foi 100% altruísta né porque o que que ele ganhou com isso? primeiro ele ganhou todos nós ele ganhou o universo inteiro e vai dizer que ele não sabia? então nem Jesus Cristo pode ser 100% altruísta então esse par de oposições de elementos opostos egoísmo e altruísmo só existe dialeticamente não existe substantivamente minha gente isso aqui é praticamente o item 1 do estudo da dialética então do mesmo modo quando você for ver o par de opostos que o professor Duguin tanto trabalha nas suas obras que é atlantismo e orazismo são par de opostos dialéticos não substantivos não é uma oposição substancial é uma oposição meramente dialética ou seja para que exista atlantismo e orazismo é necessário que existam elementos de orazismo dentro do atlantismo e vice-versa então essas coisas nunca podem ser tratadas como substâncias como entidades reais são apenas tensões dialéticas essas tensões dialéticas existem enquanto tais mas os polos não existem substantivamente daí eu estou dizendo que o agente tem de ser observador e do mesmo modo essa oposição entre o agente e o observador também é uma oposição dialética então testemunha o próprio professor Duguin quando linhas adiante confessa aspas no meus cursos na faculdade de sociologia da universidade estatal de Moscou onde eu presido a cátedra do departamento de sociologia das relações internacionais eu nunca professo minhas opiniões políticas e sempre forneço o pleno espectro das possíveis interpretações políticas dos fatos mas não insisto num ponto de vista concreto sempre enfatizando que existe uma escolha eu digo o que ele está fazendo ele está agindo como observador científico ou seja ele dá todo o leque das escolhas possíveis depois você escolhe ou não escolhe daí pergunto eu o que é isso senão a reprodução com outras palavras do que eu havia dito na minha segunda mensagem leiam-na de novo por favor aspas citando a mim mesmo é certo que com o tempo os agentes políticos podem aprender a usar certos instrumentos do discurso científico para seus próprios fins é certo também que o observador científico pode ter preferência pela política deste ou daquele agente mas isto não muda em nada a validade da distinção inicial o discurso do agente político visa a produzir certas ações que favoreçam a sua vitória o do observador científico a obter uma visão clara do que está em jogo compreendendo os objetivos e meios de ação de cada um dos agentes a situação geral onde a competição se desenrola quais os seus desenvolvimentos mais prováveis e qual o sentido dos acontecimentos no quadro mais amplo da existência humana ele está dizendo a mesma coisa que eu então por que ele está reclamando em suma quando o professor Duguin fala como observador científico ele tenta compreender a situação quando fala como agente tenta produzir ações que levem à vitória do seu partido e quem O'Reilly não faz a mesma coisa os meios intelectuais e verbais da observação científica são tão diferentes dos meios de ação política que a eficácia mesma desta última exige a separação preliminar dos dois pontos de vista sem a qual sua articulação posterior no plano da prática seria só confusão mentira e auto-engano sem fim como a história do movimento marxista o demonstrou com sobra de evidência reporte-me aqui de novo ao livro Jardim das Aflições para quem não tem o livro este capítulo está reproduzido Epicuro e Marx está reproduzido na minha website se o professor Duguin na sua atividade acadêmica segue a mesma distinção que eu sigo ele obviamente não acredita em si próprio quando diz que essa distinção foi derrubada por Karl Marx a única diferença que poderia haver entre nós no caso e digo poderia porque ela não tem de existir necessariamente é que ele assegura que após obtido uma descrição suficientemente clara das forças em disputa isto é uma vez terminado o serviço do observador científico é preciso fazer uma escolha e aspas essa escolha não somente a liberdade mas também a obrigação você está livre para escolher mas não está livre para não escolher essas palavras dele ora a obrigação de tomar posição não pode ser absoluta é relativa por definição ela só vale se aceitarmos que a descrição científica é veraz que ela é a única possível ou pelo menos a mais acertada de todas e que a disputa que ela descreve é tão importante tão vital para o destino humano que toda recusa de tomar posição nela seria uma covardia imperdoável ora bolas quantos professores universitários podem se gabar de ter alcançado uma descrição tão certa e definitiva da realidade um equacionamento tão certeiro dos antagonismos essenciais que quem quer que os ouça está moralmente obrigado a tomar posição nos termos da oposição que ele definiu na minha modesta opinião só quem conseguiu uma descrição tão acertada e final foi nosso senhor Jesus Cristo quando disse que tínhamos de escolher entre ele e o príncipe deste mundo os professores universitários em geral projetam sobre o auditório o conflito que se agita nas suas almas é exatamente o que eu estou fazendo aqui tem certas questões que para mim são muito importantes e eu venho e exponho para vocês mas eu não posso garantir que eu estou dando para vocês a escolha final definitiva eu espero que as alternativas aqui sejam importantes mas não posso garantir esta é a questão essencial o seu destino eterno depende disso eu não posso falar nada disso então os professores universitários em geral projetam sobre o auditório o conflito que se agita nas suas almas e só os mais presunçosos dentre eles proclamam que é o conflito essencial do mundo ante o qual ninguém tem o direito de permanecer neutro a pergunta que aí surge fatalmente é e se a descrição for falsa se discorde da descrição porque de tomar partido de uma disputa hipotética que só existe na cabeça do meu professor e que não corresponde aos fatos como eu os enxergo porque não terei eu o direito de permanecer neutro entre hipóteses professorais e escolher eu próprio a minha briga ainda uma vez a neutralidade se revela não somente possível mas uma condição necessária da tomada de posição ou seja entre a participação e a neutralidade existe o mesmo jogo dialético que existe entre egoísmo e altruísmo entre atlantismo e o racismo etc só que o sujeito que não sabe lidar com essas coisas que não percebe isso evidentemente é um amador é um recém-chegado na filosofia o sujeito que não aprendeu nem o Beabá não leu nem Platão mas adeus nós vamos ver que não tem nada do Platão analfabeto o professor Duguin não compreende essas sutilezas escorado na autoridade infalível de Karl Marx ele espera seriamente que o mundo aceite a sua regra do jogo e sem mais delongas se inscreva num dos times eu da minha parte tenho mais o que fazer sem nenhuma intenção de ofensa devolvo em branco o formulário de inscrição parágrafo 7 a vontade de poder daí diz ele a vontade de poder permeia a natureza humana em suas profundidades a distância evocada pelo senhor Carvalho é ontologicamente impossível Platão e Aristóteles foram ambos politicamente engajados não somente na prática mas na teoria então respondo eu um o professor Duguin declara ser o apóstolo do absoluto da tradição do espírito contra o relativismo modernismo ocidental etc mas ele não pode ser de maneira alguma desde o momento em que decreta o primado do político e nega a autonomia ou até a possibilidade mesma da vida contemplativa reduzindo-a a instrumento ou camuflagem da vontade de poder a hipótese de que por exemplo Santa Teresa contemplando nosso senhor Jesus Cristo estivesse fazendo política ou exercendo a vontade de poder reflete a mesma confusão já assinalada aqui entre participação remotíssima e igualdade quantitativa 2 desfeita essa confusão não é verdade que Platão e Aristóteles fossem ambos politicamente engajados não somente na prática mas na teoria Platão na carta 7 explica que decidiu se dedicar na filosofia precisamente após ter se desiludido com a política que sua filosofia pudesse ter desenvolvimentos políticos posteriores não implica que ela mesma fosse ativismo político assim como o próprio professor Duguin quando descreve uma situação política não está fazendo ativismo político tal como ele próprio o confirma quanto a Aristóteles sua simples condição de estrangeiro vetava-lhe qualquer desde logo a participação qualquer participação na política ateniense e ao longo das obras que ele nos legou suas tomadas de posição são tão prudentes e moderadas isto é tão neutras politicamente que puderam inspirar por igual as políticas mais diversas desde Santo Tomás de Aquino até de Karl Marx ambos de algum modo se consideravam discípulos de Aristóteles 3 o apelo a vontade de poder como chave explicativa universal é altamente significativo esse topos Nietzscheano volta à cena sempre que alguém deseja dissuadir-nos de buscar uma solução racional para os conflitos humanos e convidar-nos a participar de um morticínio redentor o professor Duguin não esconde que seu propósito seja precisamente esse só que para realizá-lo ele precisa de novo em correr na confusão imperdoável entre participação escalar e identidade quantitativa todos os atos humanos estão permeados de vontade de poder de certo mas em que grau e qual a proporção entre essa força motivacional e as outras envolvidas quando você faz sexo com a sua esposa há certamente aí um tantinho de vontade de poder mas se ele predominar sobre o desejo de prazer o carinho o impulso de agradar o ser amado etc já não será um ato de sexo lícito será um estupro pergunte a sua esposa se ela não percebe a diferença a mulher do professor Duguin sabe disso o cara vai transar com a mulher na base do puro a vontade de poder realmente é estupro então basta esse exemplo extremo para mostrar vamos dizer que sim a vontade de poder está ela permeia de fato todos os atos humanos e todas as reações humanas mas em grau diferente e mesclada a outras motivações que não tem nada a ver com isso de modo que o que faz toda a diferença é justamente a escalaridade então onde existe uma escalaridade e onde existe uma oposição dialética não pode haver uma identidade substantiva essa é coisa óbvia essa é lição número um o princípio mesmo da técnica filosófica está aqui você tem que saber lidar com os conceitos você tem que saber qual é a relação e a tensão entre os seus pensamentos e a realidade da experiência essas duas coisas nunca coincidem totalmente também nunca se separam completamente então justamente aí é que está todo o adestramento do filósofo consiste nisso aí veja nós só inventamos os nossos pensamentos nós não inventamos a realidade então em princípio só o que nós temos é o nosso pensamento mas é o problema isso tem ou não tem um fundamentum in re quer dizer um fundamento nas coisas e qual é esse fundamento e qual é a relação qual é a distância maior ou menor que existe entre o seu pensamento e a realidade da experiência esse é o grande problema sempre a apologia da vontade de poder como explicação última dos atos humanos não é uma descrição válida da realidade não é nem mesmo uma teoria é uma projeção doentia em linguagem fingidamente teoretica de uma compulsão de extinguir todas as demais motivações humanas especialmente o amor e o desejo de conhecimento não espanta que o inventor dessa geringonça fosse um pobre coitado sem dinheiro sem prestígio sem amigo sem uma namorada sequer obrigado a socorrer-se de prostitutas que acabaram por infectá-lo da sífilis que o enlouquecer e matou sabe como foi o fim de Nietzsche uma coisa absolutamente deplorável Nietzsche sempre foi um pobre coitado no sentido de fato não tinha dinheiro não tinha amigo não tinha namorada não tinha coisa nenhuma então imagina aquele sujeito naquela pensão miserável delirando sobre a vontade de poder logo ele que não tinha poder nenhum então é claro que isso é uma figura de linguagem é uma hipérbole uma figura poética criada pelo Nietzsche aliás com uma eloquência formidável mas que não é uma descrição da realidade é uma é uma ênfase criada por um sentimento por uma vontade ou até por uma loucura parágrafo oito daí ele diz que eu caio numa identificação completamente ridícula entre eurasismo e comunismo o que é vamos dizer um testemunho claro da extrema parcialidade do senhor Carvalho mas se todo mundo é parcial primeiro se todo mundo é parcial por que eu também não posso ser o que pode haver de errado nisso aí mas daí vem a minha resposta aqui nunca identifiquei eurasismo e comunismo ao menos do ponto de vista ideológico embora inclua ambos na categoria dos movimentos revolucionários no sentido preciso que doa esse termo que é o sentido que tem naquela aula que está lá transcrita no Intermerger Instituto sobre a estrutura da mentalidade revolucionária no entanto política não é mero confronto de ideologias é disputa de poder por grupos humanos bem concretos e definidos o professor Duguin não será cínico o bastante para negar que o grupo atualmente no poder na Rússia é o mesmo que dominava o país no tempo do comunismo substancialmente é a KGB ou FSB que a mudança periódica de nome jamais mudou a natureza dessa instituição já mudou de nome umas 20 vezes então toda hora o pessoal vem dizer eu falo em KGB ah KGB não existe mais mas a KGB se chamava a Tcheca depois se chamou não sei o que chamou de que mudou de nome mas a coisa continua a mesma inclusive funcionando no mesmo lugar na verdade ela mudou de sede acho que uns 10 anos antes do fim da União Soviética ela mudou de sede arrumou uma outra sede muito maior porque os papéis já não estavam cabendo e o Anatoly Golitsin ele conta que ele era o funcionário encarregado de examinar os dossiers na saída de um edifício e na chegada do outro e tinha 8 bilhões de dossiers então só o transporte do dossier levou 10 anos então as mudanças de nome não significam nada pior ainda é a KGB com poder brutalmente ampliado de um lado se no regime comunista havia um agente de polícia secreta para cada 400 cidadãos hoje há um para cada 200 caracterizando a Rússia inconfundivelmente como estado policial de outro o rateio das propriedades estatais entre agentes e colaboradores da polícia política que se transformaram da noite para o dia em oligarcas sem perder seus vínculos de submissão a KGB concede a esta entidade o privilégio de atuar no ocidente sob camadas e camadas de disfarce com uma liberdade de movimento que seria impensável no tempo de Stalin e de Khrushchev ideologicamente o eurasismo é diferente do comunismo é como disse Jeffrey Nyquist o bolchevismo de direita a expressão maravilhosa mas ideologia como definiu o próprio Karl Marx é apenas um vestido de ideias e de enclaid a encobrir um esquema de poder o esquema de poder na Rússia trocou de vestido mas continua o mesmo com as mesmas pessoas nos mesmos lugares exercendo as mesmas funções com as mesmas ambições totalitárias de sempre ou seja na hora que desabou o comunismo está toda aquela cambada lá em cima e agora precisamos arrumar um pretexto ideológico para continuar aqui o comunismo falou nós não podemos mais com a história de luta de classe internacional tem que inventar uma outra daí alguém diz olha tem o professor Duguin que inventou um negócio espetacular que justifica a nossa presença aqui por mais 200 anos pronto como palavras de Duguin veste o vestido novo e continua todo mundo no mesmo lugar de sempre parágrafo 9 daí diz ele aqui a avaliação das forças globais maiores a avaliação que eu faço está baseada no pressuposto da escala que poderia ser tomada como medida a quantidade dos seres humanos assassinados daí respondo eu uai e que é que diferencia um infortúnio pessoal de uma tragédia mundial se não o número de vítimas quer dizer ele está dizendo que está contestando que o número de vítimas seja significativo isso não é uma presunção é a definição mesma dos termos em uso genocídio é a liquidação sistemática de uma comunidade étnica política ou religiosa democídio termo inventado pelo professor Rummel é o extermínio de populações civis por iniciativa de seus próprios governos ponto final se o número de seres humanos assassinados não serve de medida da gravidade de um genocídio ou democídio por que deveríamos distinguir entre o holocausto e qualquer homicídio singular cometido por um racista isolado sem poder de governo mais ainda se a quantidade de vítimas não faz diferença como distinguir entre o autor de um só crime de morte e um serial killer por definição o serial killer tem que matar mais de uma pessoa você não pode matar uma pessoa em série matar 15 vezes a mesma pessoa onde iria parar com isso a noção de reincidência que a jurisprudência universal proclama ser um agravante do crime se você faz um crime uma vez a penalidade é tal mas se você reincide uma vez duas vezes três vezes a penalidade aumenta proporcionalmente isso é universal terá sido um erro dos juristas de todos os países e de todas as épocas aumentar as penalidades conforme o número de crimes não por coincidência são sempre os culpados dos maiores genocídios e democídios os que num paroxismo de desespero retórico tentam jogar lama na água apelando ao argumento absurdo e insultuoso de que os números não fazem diferença o professor Duguin vai até um pouco além colocando o termo genocídio entre aspas atenuantes quando se refere ao assassinato de 140 milhões de civis desarmados pelo governo da Rússia e da China mas usando o mesmo termo sem aspas nenhumas denotando portanto o sentido literal e preciso quando fala das mortes em combate em número incomparavelmente menor ocorridos durante as intervenções americanas no Afeganistão e na Líbia quer dizer que um governo matar 70 milhões de seus próprios civis seus próprios compatriotos civis desarmados não é genocídio mas você ter um combate com forças armadas no Afeganistão e na Líbia é genocídio no primeiro caso o genocídio vem entre aspas no segundo não quer dizer que brincadeira é essa? 10 daí vem aquele pedaço onde ele diz que no seu curso na Universidade de Moscou ele distingue entre o que é a descrição objetiva da situação ou quer tomar a deposição tal como já comentei linhas atrás aqui o professor Duguin demonstra por seu próprio exemplo que não é possível compreender uma situação política e muito menos agir nela eficazmente sem primeiro obedecer a distinção platônica-aristotélica entre o ponto de vista do observador e o do agente distinção a qual linhas atrás ele tinha negado toda a validade ainda quando o observador e o agente estejam sintetizados na mesma pessoa as perspectivas desde as quais ele encara os fatos tem de permanecer formalmente distintas e inconfundíveis você vê essa discussão com o professor Duguin para vocês isto aqui é um treinamento de técnica filosófica assim espetacular é só você aprender você quer fazer as coisas direito então não faça como o professor Duguin olha ele faz assim assim você faz o contrário e você vai ser um filósofo parágrafo 11 daí aquele pedaço onde ele diz que a escolha não é somente liberdade mas é obrigação você está livre para escolher mas não está livre para não escolher voltamos ao tema da escolha forçada o direito de escolher não significa nada se não implica também o direito de escolher entre várias propostas de escolha por que teríamos obrigação de escolher precisamente entre as alternativas oferecidas pelo professor Duguin sem poder propor alternativas diferentes um leque diferente de escolhas possíveis o próprio professor Duguin com candura exemplar exerce esse direito que ele nega aos outros daí aspas citação dele os nacionalbolcheviques naquela época não havia ainda proposta eurasiana ele é um nacionalbolchevique apenas os nacionalbolcheviques afirmam o idealismo objetivo e o materialismo objetivo recusando-se a escolher entre eles se ele pode se recusar a escolher se ele pode manter os dois termos da alternativa ao mesmo tempo quem sou eu para impedi-lo de fazer por que ele teria que ser obrigado a escolher mesmo num caso onde existe contradição lógica se vale o idealismo objetivo não pode valer o materialismo objetivo quer dizer se o mundo objetivamente é constituído essencialmente de espírito então não pode ser constituído essencialmente de matéria mas se ele quer pensar as duas coisas ao mesmo tempo não é problema dele nem mesmo onde há uma contradição lógica você é obrigado a escolher então por que eu sou obrigado a escolher nos termos que ele está propondo desde o que eu disse no começo quer dizer contra as palavras do professor Duguin quem dá o melhor testemunho são seus próprios atos ou outras palavras que ele disse em outro lugar aquele negócio que diz o Benito Croce o erro se diz nente ex ore suo quer dizer pela sua própria boca só Deus tem o direito de nos impor a escolha derradeira final e recorrível quem não está comigo está contra mim e quem não junta comigo separa disse o senhor desde então seus macaqueadores satânicos não param de fingir que tem na mão a escolha definitiva obrigatória cristalizada num dualismo macabro eu não poderia mostrar o absurdo disso melhor do que o resumir Otto Maria Carpó num ensaio memorável sobre Shakespeare abre aspas durante anos foi a consciência europeia maltratada pela suposta obrigação de escolher entre Hitler e Stalin não há outra alternativa depois quiseram obrigar a consciência mundial a escolher entre Stalin e Foster Dons não há outra alternativa e depois em toda parte continuam impondo-nos essas alternativas tão parecidas com a luta absurda entre as casas de Montague e Capuleto que é o verdadeiro tema de Romeo e Julieta é esta verdade que Mercutio reconhece na extrema lucidez da hora da morte da hora da agonia gritando e gritamos com ele a plague ou both your houses que a peste caia sobre vossas duas casas e amém fecha aspas se as casas são três em vez de duas que a peste vem em triplo nenhum duguinismo do mundo poderá me obrigar a escolher entre o consórcio o califado e o império russo chinês mas o professor Duguin até simplifica as coisas para mim sintetizando esses dois últimos no império eurasiano reduzindo as alternativas ao bom e velho dualismo e querendo vestir em nós a camisa de força da escolha obrigatória a plague ou both your houses parágrafo 12 daí ele se reporta aquelas fotografias que eu coloquei lá e ele disse que eu estou tentando posar de neutro imparcial e ele diz em última análise o que está nas mãos do professor Carvalho é uma arma não uma cruz por exemplo aliás algumas fotos de mim mesmo carregando uma cruz uma grande cruz ortodoxa em cerimônias religiosas portanto isso não ilustra nada as nossas religiões são diferentes como as nossas civilizações são daí respondeu é certo que nós dois aparecemos nas fotos carregando armas mas quais armas a minha é uma espingara de caça que pode eventualmente servir para a defesa da casa mas é normalmente de uso esportivo e neste caso concreto tem servido eminentemente para matar cobras antes que mordam os meus cachorros menores não o grandão que as come pensando que são salsichas móveis já as do professor Duguin são armas de guerra privativas de governos criadas especificamente para matar seres humanos ninguém jamais caçou cobras ou tatus como uma bazuca ou um tanto e não para matar um ou dois e sim para liquidá-los a granel a centenas aos milhares como dizer que essa diferença não ilustra nada não há menos diferença entre defesa pessoal e homicídio em massa parágrafo 13 bom aqui de novo ele volta o negócio negar a coisa do observador negar e afirmar ao mesmo tempo a diferença do agente e do observador então pulemos parágrafo 14 daí ele diz que ele está ele fica pensando qual é a origem das nossas diferenças e ele diz que são diferenças de civilização mas daí digo eu a diferença é o seguinte é a seguinte eu após ter tomado posição com aquela pressa indecente da juventude logo voltei atrás e passei 30 anos não 30 dias lutando com minhas próprias dúvidas entre mil perplexidades sem conseguir tomar parte de nada exceto em caráter experimental e provisório só voltando a emitir opiniões políticas aos 48 anos de idade após ter chegado a algumas conclusões que me pareciam razoáveis e mesmo assim advertindo para a possibilidade de estar errado o professor Duguin não esteve em dúvida um dia sequer tomou partido do nacional bolchevismo quando era ainda muito jovem e continua fiel ao mesmo programa ampliado em eurasianismo ele simplesmente não passou pelo período de abstinência real de opiniões que é absolutamente necessário a formação de um intelectual sério é isso que eu inciso aqui com vocês todo mundo pode tomar posição mas a primeira etapa quer dizer que é da descrição real da situação pode levar muito tempo quer dizer você lutar por obter uma visão suficiente da realidade não digo da realidade como um todo mas pelo menos daquelas partes que te interessam é uma coisa muito trabalhosa se você toma posição aos 18 anos isso vale tanto quanto um capricho de juventude agora se você começa a tomar posição aos 48 ou 50 essa é outra coisa você está trazendo toda uma experiência todo um conhecimento e as suas palavras merecem ser ouvidas pelo simples fato do tempo dedicado quando as pessoas falam nós temos o direito de emitir nossas opiniões eu digo bom o direito de emitir a sua opinião é correspondente ao direito de não ouvi-la por que nós temos que prestar atenção em todo mundo que tem alguma opinião você imagina uma assembleia de duas mil pessoas e cada uma tem uma opinião e peça dez minutos para falar isso não vai terminar nunca então quer dizer a seleção de quais opiniões merecem ser ouvidas ou não é um elemento fundamental da liberdade de expressão então de cara quanto tempo você quer que eu conceda para ouvir a sua opinião diga assim quanto pega-se o tempo que você levou para criar a sua opinião divide por cem e é o tempo que eu vou prestar é o tempo de atenção que eu vou lhe prestar é uma proporção razoável então agora a opinião que o sujeito acabou de criar um segundo ele pensou cinco segundos naquilo e só para falar já vai levar dez minutos e eu vou ter que prestar atenção aos dez minutos dele por que eu deveria prestar mais atenção a sua ideia do que você mesmo prestou para criá-la quer dizer eu estou falando aqui das condições de possibilidade básicas do debate condições materiais então para haver um debate para haver uma discussão para a liberdade de expressão significar alguma coisa é necessário que as pessoas tenham dedicado algum tempo as suas próprias opiniões o que não tem sentido é elas quererem que a gente tenha mais respeito pelas suas opiniões do que elas mesmas têm e assim vamos daí ele diz o seguinte ele diz que a culpabilização e a demonização das duas civilizações resultam do nosso mútuo e oposto etnocentrismo quer dizer nós dois somos etnocêntricos ele é um etnocêntrico oriental eu sou um etnocêntrico ocidental ele respondeu absolutamente errado como veremos adiante a mente do professor Duguin foi muito mais moldada pela intelectualidade ocidental do que por qualquer tradição espiritual do oriente ao passo que eu tive entre minhas principais influências formadoras a de Swami Dayananda Sarasvati diretor da academia de estudos védicos de Bombayim eu conto essa história no prefácio do a longa marcha da vaca para o brejo e depois disso ainda me deixei imbuir de orientalismo ao ponto de me tornar autor de estudos islâmicos que vieram a ser premiados pelo governo da Arábia Saudita quer dizer que ocidentalismo é esse nossa diferença é de experiência intelectual pessoal e não de civilizações mais adentro vocês vão ver a importância a importância o valor e a autoridade absoluta que tem na cabeça do professor Duguin as modas ocidentais mais modernas e pós-modernas que existem 16 bom aqui ele volta a insistir no genocídio com aspas e sem aspas vamos pôr isso aí não é necessário vamos pôr lá 17 daí ele chama os americanos de bloody murders assassinos sangrentos e diz aqui eu estou imitando aqui o estilo científico de polêmica imposta pelo professor Carvalho respondeu que farsa o professor Duguin já vem chamando os americanos de bloody murders desde há muitos muitos anos e nunca precisou do meu incentivo literário para isso então uma adiante daí aqui parágrafo 18 daí eu digo que sem acusar o professor Duguin de ser pessoalmente desonesto ele está envolvido num tipo de combate que é a própria encarnação da desonestidade quer dizer é a política em última análise daí eu respondi ele essa tese eu acho realmente estúpida eu não afirmo que o professor Carvalho seja estúpido ele mesmo mas sinto sinceramente que a usurpação do direito de julgamento moral nesses assuntos sobre o que é honesto e desonesto se enquadra perfeitamente na velha tradição de extrema estupidez ou seja quer dizer qualquer julgamento moral na escala de nações estados civilizações é para ele uma estupidez o mais lindo neste trecho é que aí o professor Duguin aparece falando como porta-voz do relativismo cultural radical o último e mais belo rebento do modernismo ocidental que ele diz odiar com todas as suas forças quer dizer que se vigora o relativismo total e nenhum julgamento moral é possível então nós estamos em pleno realmente pleno modernismo ocidental é inútil exigir consistência de um homem que faz profissão de fé de irracionalismo militante no livro o profeta do eurasismo ele diz claramente isso abaca a razão nós aqui representamos o irracional o irracional o supra-humano ele confunde irracional com supra-racional mistura tudo enfim ele se desobriga de qualquer dever para com a razão mas só para meu uso próprio de meus leitores pergunto como o professor Duguin pode conciliar a inexistência de normas morais universais com a sua propalada crença de cristão na validade universal dos dez mandamentos porque por um lado ele diz não existem normas morais universais ninguém pode julgar essas coisas e por outro lado ele diz não eu sou o porta-voz da cristandade ortodoxa o representante da tradição e o porta-voz do absoluto ele usa o absoluto com maiúscula muitas vezes ele fala em nome do absoluto e o ocidente fala em nome do relativismo só que quando lhe interessa ele vira relativista 3 note-se que ele qualifica minha opinião de estúpida mas não faz a mais mínima tentativa de mostrar porque é estúpida o adjetivo supõe ele deve valer como prova de si mesmo uma vez carimbada como estúpida minha opinião torna-se automaticamente estúpida pelo mero poder do carimbo segundo Aristóteles esse modo de falar que finge ser óbvia universalmente reconhecida e de domínio público uma afirmação que de fato não é nada disso é definição mesmo da argumentação herística ou contenciosa a falsa retórica dos demagogos e farsantes definição de Aristóteles uma dedução é herística quando parte de opiniões que parecem ser de aceitação geral quando na verdade não o são e aqui errei na numeração aqui droga bom mas continue ele aqui o senhor Carvalho conscientemente usa aqui um argumento muito estúpido para estar mais próximo da direita americana cristã entre aspas do público americano cristão aspas que ele tenta influenciar então um aí novamente o professor Duguin me julga por adivinhação sem ter a menor ideia das minhas atividades reais nunca procurei influenciar a direita americana embora não exclua a possibilidade de tentar fazê-lo algum dia se me parecer conveniente só lhe dirigi a palavra quando convidado em ocasiões raras e esporádicas além disso tudo isso aconteceu nos dois primeiros anos ou um ano e meio da minha presença aqui depois eu me afastei completamente quer dizer no começo convidaram para ir em um lugar convidaram eu ia lá e dizia o que tinha que dizer depois eu fugi dessas coisas porque estava tomando tempo e eu tinha coisa mais importante para fazer como por exemplo este seminário todo o meu trabalho de professor escritor e conferencista está voltado para o público brasileiro através de artigos publicados na imprensa de São Paulo de um programa de rádio em português e de aulas semanais também em português para os 3 mil membros do seminário de filosofia o Interamerican Instituto recém fundado tem por objetivo congregar intelectuais das três Américas para intercâmbio de informações e opiniões não é um órgão militante nem de propaganda embora possa e deva se pronunciar moralmente em casos extremos como o da prisão de um dos nossos fellows na Venezuela quer dizer também era só o que faltava os caras prendem o membro do Instituto e o Instituto não vai dizer nada quer dizer a gente reclama porque prenderam o Alejandro Penes Cruz isso aí não é tomar posição política de jeito nenhum é a melhor questão de autodefesa e aliás o Instituto é tão indiferente a toda política ocidentalista que tem entre seus primeiros fellows o doutor Ahmed Yusifel Tassa um muçulmano que reside na China quer dizer um brasileiro mas muçulmano que mora na China quer dizer que raio do ocidentalismo é esse dois o uso reiterado das aspas pejorativas que caracteriza o estilo literário ginasiano comparece aqui para negar mediante um mero artifício gráfico que os cristãos americanos sejam cristãos e os cristãos americanos entre aspas é cristão genuíno é o professor Duguin que com sua profissão de fé relativista nega abertamente a universalidade dos dez mandamentos ele é cristão os outros não parágrafo 20 daí aqui um ponto filosófico levanta ele e ele cita aqui a minha frase a técnica filosófica milenar ensina que as definições de termos expressam apenas essências gerais abstratas possibilidades lógicas e não realidades esse é o texto meu que ele cita daí diz ele a questão do que a realidade seja de como ela corresponde às definições ou ideias difere consideravelmente em várias escolas filosóficas o termo mesmo presta atenção o termo mesmo realidade é baseado na palavra latina res coisa mas essa palavra não existe em grego em aristóteles não encontramos essa palavra ele fala sobre pragma feitos atos energueia mas principalmente sobre on o ser portanto a realidade é como algo independente da mente é um conceito ocidental pós-medieval realidade como algo independente da mente é um conceito ocidental pós-medieval isso é o que diz o homem e esse cara é professor catedrático de uma universidade então respondeu um absolutamente errado a inexistência de uma palavra em determinada língua não torna automaticamente impensável para os falantes dessa língua o conceito correspondente que pode ser expresso por paráfrases símbolos ou fórmulas matemáticas ou até permanecer implícito para que as línguas nativas limitassem efetivamente as possibilidades cognitivas dos seus falantes como pretendia o infeliz Benjamin Worf que ele cita mais adentro seria preciso antes demonstrar que eles são incapazes de desenhar construir imitar por gestos fazer música dançar etc se o estoque de palavras limitasse o estoque de percepção e ideias cada cidadão só poderia perceber as coisas cujos nomes já conhecesse de antemão e os bebês seriam incapazes de usar chupetas corretamente antes de saber pronunciar a palavra chupeta o universo é abundante não só de coisas sem nomes mas de ideias sem nomes desafio por exemplo para o professor Duguin encontrar uma palavra em português ou russo que nomeie o conceito que acabo de emitir na frase anterior essa palavra não existe donde se conclui segundo o critério do professor Duguin que essa frase não foi jamais pensada nem escrita nem lida dois é verdade que o termo realitas realitates só aparece em latim medieval como derivado do latim antigo res rei coisa este último termo geralmente traduzido como coisa tem no entanto já no latim clássico a acepção de aspas citando isso na latina tudo quanto é ou de algum modo existe fecha aspas serve já desde os tempos de Cícero como uma das traduções possíveis da palavra grega on ser o termo realitas portanto nada introduz de novo designando apenas a qualidade de ser res imaginar com base em conhecimentos precários do latim que ninguém soubesse da existência de um ser independente da mente humana até que o vocabulário medieval passasse o termo res da clave substantiva à categoria da qualidade é o mesmo que supor que ninguém reparou na existência da força viril antes que se inventasse o termo virilidade por que? por que porca miséria o professor Duguin me obriga a explicar essas coisas que ele bem poderia ter perguntado ao seu professor de latim no ginásio 3 para Platão as ideias ou formas são entes objetivamente existentes independentes da mente humana para Aristóteles são igualmente os princípios universais da ontologia e os objetos da natureza física o chamado realismo das ideias é um componente tão essencial do platonismo que praticamente nenhum estudioso de Platão jamais colocou isso em dúvida não preciso recomendar ao professor Duguin anos de estudo de uma bibliografia platônica de dimensões oceânicas de Diógenes Aérgis até Giovanna Reale nem preciso lembrar o combate persistente de Platão as doutrinas sofísticas que faziam da verdade uma serva do arbítrio humano a simples leitura do banquete no seu trecho mais famoso basta para mostrar o tamanho do seu erro as ideias as ideias são ali definidas como algo em primeiro lugar que sempre é que não nasce nem perece não cresce nem diminui fecha aspas que tem isso em comum com a psique humana que dependente dos sentidos é marcada pela mutabilidade e inconstância resumo Giovanna as ideias são repetidamente qualificadas por Platão como o verdadeiro ser ser em si ser estável e eterno fecha aspas no Fedon Platão contrasta a eternidade estável das ideias com a inconstância da mente humana que procura se aproximar delas por meio de perguntas e respostas sem poder jamais apreendê-las completamente independente da mente humana são para Platão não somente as ideias eternas mas até os fenômenos do mundo físico que as ilustram diante dos nossos olhos aspas está aqui no Timeu Deus inventou a visão e a deu de presente a nós para que contemplando os cursos da inteligência humana no firmamento pudéssemos transferi-los aos movimentos do nosso próprio pensamento ou seja nós observamos os ciclos planetários observamos a inteligência divina ali funcionando e modelamos então o nosso pensamento pela regularidade e pela lógica interna dos ciclos planetários então como é que esses ciclos planetários poderiam ser dependentes da mente humana se é a mente humana que tem que copiá-los humildemente o céu visível é não somente externo à mente humana mas superior a ela ao ponto de dever servir de medida e modelo ajudando-a a superar sua inconstância e falibilidade mediante a contemplação de um símbolo natural das ideias eternas uma boa resenha dos estudos platônicos ao longo dos tempos é Images de Platon e Lectures de Sesoeuvre de Ada Neske Henske em que 20 eruditos repassam as interpretações mais célebres do platonismo desde a antiguidade até o século XX pode procurar não encontrará uma só dessas interpretações que nega a existência do realismo das ideias mas na verdade o professor Duguin para entender isso não precisa ler nada basta ele clicar no Google Platos Realism e obterá 1 milhão 960 mil respostas quanta gente falando de algo que segundo ele não existe um idealismo subjetivo que tudo ou quase tudo reduz a projeções da mente humana e nisso vai muito além do relativismo sofístico do ceticismo pirônico esse sim é um fenômeno moderno desconhecido na Grécia Antiga esse é outro ponto que os historiadores da filosofia jamais colocaram em dúvida ou seja o homem inverte dois mil anos de história da filosofia ele diz que a ideia da realidade como uma coisa independente da mente humana só existiu depois da idade média então isso quer dizer que antigamente vigorava o que? o predomínio da mente humana o idealismo subjetivo só que todos os historiadores da filosofia todos dizem que é exatamente o contrário quanto a isso jamais houve dúvida jamais houve sequer discussão quer dizer o idealismo subjetivo é uma característica da filosofia moderna todo mundo sabe que é isso e aqui eu dou aqui uma lista de livros que ele pode ler que você também pode ler mas assim é uma coisa que todo estudante de filosofia tem a obrigação de saber isso que a era do individualismo do individualismo subjetivo começa com René Descartes todo mundo sabe disso como é que ele não sabe? não sabe que ele não estudou você quer fazer uma pausa? vamos né? estou cansado então vamos parar um pouquinho então vamos recomeçar aqui eu vou continuar com essa leitura e comentário e deixar as perguntas um pouco depois se não houver muito tempo de responder perguntas a gente passa para a semana que vem mas já que está indo bem isso aqui então parágrafo 21 daí diz ele diferentes culturas não sabem o que significa a realidade é um conceito nada mais um conceito entre muitos outros daí respondo eu a realidade não pode ser um conceito porque significando tudo quanto é é o campo total da experiência aberto e irredutível a quaisquer conceitos campo dentro do qual os homens existem e produzem conceitos além de salsichas automóveis poemas crimes leis etc se a realidade fosse um conceito apenas não poderíamos existir dentro dela e teríamos de usar algum outro nome universo mundo ser totalidade ou como se queira para designar aquilo que nos transcende abarca e contém talvez a palavra realidade não seja melhor para isso mas o conteúdo intencional a que ela aponta é universalmente claro por trás de uma variedade de palavras e símbolos que apontam para a mesma coisa o professor Dugin comete aí o erro clássico do psicologismo tão bem analisado por Husserl que consiste em confundir o pensamento com a coisa pensada atribuindo a esta as limitações daquele quando pensamos por exemplo universo algum conteúdo positivo esse pensamento tem mas sabemos de imediato ou deveríamos saber que o universo real transcende infinitamente esse conteúdo essa capacidade de subjugar o pensamento à consciência do impensável ou extra-pensável ou suprapensável é em todas as épocas e culturas a marca da inteligência humana sã aquilo que Henri Bergson chamava de alma aberta em oposição à alma fechada que só admite a existência daquilo que ela pensa almas abertas são Confúcio e Lao Tzu Platão e Aristóteles Ibn Arabi e Rumi Shankara e Ramana Mahashi Solovev e Berdiaev Almas fechadas são Spinoza e Rousseau Kant e Fichte Marx e Lenin Mao e Pol Pot todos revolucionários em suma Duguin também evidentemente Parágrafo 27 Impor algo como universal e ostensivo é um tipo de racismo intelectual diz ele ou seja só há quando é os universos culturais mutualmente exclusivos não há realidade universal por cima das culturas ele respondeu toda acusação de racismo com ou sem aspas toma como pressuposto a igual dignidade de todas as raças que é um conceito universal fundado na uniformidade geral da natureza humana a negação da identidade universal da natureza humana em nome da diversidade de raças e culturas faria destas o limite intransponível de todo conhecimento humano justificando automaticamente por exemplo a incomensurabilidade entre uma ciência judaica e uma ciência ariana e descambando no racismo mais estúpido e truculento ter-se um non dato ou existe uma natureza humana universal ou nada se pode argumentar contra o racismo exceto em nome da convenção cultural que por sua vez nada poderá alegar racionalmente contra culturas estranhas ou adversas que instituam uma convenção oposta parágrafo 23 e aí diz ele antes de falar de realidade precisamos estudar cuidadosamente a cultura concreta a civilização o etnos e a linguagem respondo eu sim sem dúvida mas não para cair na esparrela de tomar meros fatos culturais como normas epistemológicas a simples possibilidade de estudar comparativamente várias culturas pressupõe a universalidade do critério comparativo quando esse critério é impugnado pelos dados empíricos descobertos ele tem de ser corrigido precisamente porque se reconhece que não era tão universal quanto deveria ou quanto se supunha de início isso é precisamente o contrário de negar a possibilidade de um critério universal uma ciência não pode estudar culturas diversas e proclamar ao mesmo tempo que o faz desde preconceitos culturais sem fundamento científico nenhum o relativismo por definição é relativo quer dizer limitado note que mesmo que você fosse examinar outras culturas dizendo eu as estou examinando não do ponto de vista científico universal mas desde apenas os preconceitos da minha própria cultura ao dizer isso você estaria aprovando o contrário disso porque se você não fosse capaz de transcender os preconceitos da sua própria cultura no mesmo momento que você está afirmando não haveria como você proceder à comparação e você jamais saberia se as outras culturas tal como você as está descrevendo existem realmente ou são apenas projeções e projeções desde a sua própria cultura ou seja quanto mais você entrasse nessa comparação baseado na impossibilidade do critério universal de comparação mais confuso você ficaria parágrafo 24 a regra Sapir-Whorf se refere a Edward Sapir e Benjamin Whorf e a tradição da antropologia cultural de Franz Boas e da antropologia estrutural de Claude-Livis-Strauss ensinam-nos a ser muito cuidadosos com as palavras que tem pleno e evidente significado só no contexto cultural a cultura russa a sociedade chinesa tem diferentes entendimentos de realidade fatos natureza objeto as palavras correspondentes tem o seu próprio significado voltamos ao mesmo ponto ou o relativismo cultural relativo ou nenhuma comparação entre culturas é possível se digamos entre diferentes imagens de elefantes documentados em várias culturas não discernimos uma estrutura comum e sua referência a um determinado bicho que existe na natureza que não foi inventado por nenhuma delas como poderemos comparar essas imagens e dizer que diferentes culturas têm diferentes ideias sobre o elefante toda comparação entre pontos de vista pressupõe por definição uma grade comparativa que os abrange a todos e não se reduz a nenhum deles mesmo que essa grade não seja totalmente universal ela tem necessariamente de abranger de transcender e abranger os elementos envolvidos porque esses elementos eles não tem uma forma de existência puramente comparativa eles existem em si mesmo quer dizer a comparação é algo que o estudioso monta tomando-os como vários elementos mas tendo que inserir dentro de uma grade conceitual que tem que abranger todos 25 sujeito e objeto o dualismo sujeito e objeto é antes um traço específico do ocidente ela respondeu que bobagem nenhuma cultura oriental jamais negou esse dualismo como dado de experiência implícito aliás no fato banal de que não conhecemos tudo o que nos rodeia se nós não conhecemos tudo o que nos rodeia então é porque há alguma diferença entre eu como sujeito e o objeto do meu conhecimento se fosse idêntico então haveria interpenetração do nosso pensamento e de tudo o que nos rodeia se existe um único objeto estranho que eu não conheço então está aí um abismo entre sujeito e objeto o que algumas delas fizeram foi negar-lhe validade absoluta no plano da universalidade metafísica quer dizer o fato de que exista empiricamente uma distinção sujeito e objeto não quer dizer que ela valha no universo como um todo e isso é uma coisa que praticamente todas as culturas souberam então agora uma coisa é você negar validade ao abismo do sujeito e objeto no plano da universalidade total e outra coisa é você negá-la como realidade empírica aliás a existência desse dualismo na experiência é o ponto de partida da sua negação metafísica você tem que começar quer dizer veja o som da Yananda ele fazia exatamente esse trajeto ele partia do dualismo que a gente observa na experiência e ia através de análises sucessivas chegando até a sua negação na escala metafísica mas ele tem que partir de um dualismo que existe na experiência parágrafo 26 a essência lógica diz ele é outro conceito puramente ocidental há outras filosofias com diferentes estruturas conceituais islâmica hindu chinesa resposta dizer que essência lógica é um conceito puramente ocidental equivale a dizer que fora do ocidente ninguém jamais conseguiu distinguir entre o conteúdo de uma mera ideia essência lógica e a natureza real de um ente essência real ou ontológica note que o simples fato você desmentir qualquer qualquer proposição implica essa distinção por que? se você for desmentir por exemplo que x igual a y então eu tenho que saber o que é x e o que é y e tenho que saber conhecê-los como meras essências lógicas quer dizer se uma determinada proposição é falsa quer dizer que essa proposição tem sentido somente lógico e não ontológico se eu não sou capaz de fazer essa distinção eu não posso refutar nenhuma sentença do mundo então como é que ele vai dizer que as civilizações orientais não conhecem essência lógica e tem outras estruturas fala não há outra estrutura possível quer dizer se você não é capaz de reconhecer se um conceito só existe logicamente ou se ele existe efetivamente ontologicamente então você não pode dizer que nenhuma proposição é irreal ou é falsa nunca ora a distinção entre o aparente e o real é justamente a base por exemplo de toda a lógica hindu de todo o vedantismo então como é que eles conseguiam fazer isso se eles não conseguiam distinguir entre essência lógica e essência real ou ontológica como é que isso poderia ser exclusivamente ocidental daí pergunto eu como teriam de ser burros esses orientais para que a afirmação do professor Duguin valesse alguma coisa e depois ele ainda diz que sou eu quem os ofende quer dizer ele está dizendo que todas as civilações do oriente não conheciam essa distinção entre essência lógica e essência ontológica quer dizer entre essência de uma ideia essência de um conceito e essência de um ser então como é que eles conseguiam dizer se alguma proposição se referia a um ser real ou se era apenas uma ideia eles não poderiam distinguir entre uma coisa e outra quer dizer são esses chavões que as pessoas repetem ah esse dualismo é ocidental há outras filosofias com outras diferenças isso nunca estudou a lógica hindu nunca nada ele não sabe nada 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 de lógica hindu e vem aqui arrotar um conhecimento que não tem 27 daí ele cita a minha frase de uma definição nunca é possível deduzir que a coisa definida existe daí comenta ele provar a existência não é uma tarefa fácil a filosofia de Heidegger e antes dele a fenomenologia russerliana tentaram abordar a existência enquanto tal com um sucesso problemático ele respondeu o professor Duguin caiu numa confusão grossa entre constatar a existência e explicá-la se não a constatássemos jamais nos ocorreria o desejo de explicá-la isso aplica-se tanto à existência em geral quanto aos objetos existentes quanto à primeira creio nada poder acrescentar as palavras de Louis Lavel aspas há uma experiência inicial que está implícita em todas as outras e que dá cada uma delas a sua gravidade e a sua profundez é a experiência da presença do ser reconhecer essa presença é reconhecer no mesmo ato a participação do eu no ser sem essa experiência de base nenhuma outra é possível e seria uma tolice impensável tentar fazer com que a constatação da presença do ser dependesse da posse de uma prova a existência é um dado inicial e não matéria de prova nenhuma prova de nada seria possível como bem ensinava Marvera dos Santos sem a admissão inicial de que algo existe ou algo há também é bobagem dizer que Husserl ou Heidegger tentaram provar a existência salvando a honra do professor Duguin que sairia muito arranhada ao dizer tal coisa faça até a hipótese de que seu tradutor tenha confundido os verbos ingleses trocando probe e investigar por probe provar nem Husserl nem Heidegger tentaram jamais provar a existência o que eles fizeram foi investigar do probe a existência Laird já dizia que a pergunta fundamental de toda investigação filosófica é por que existe algo em vez do nada notem bem por que e não se se nada existisse nada seria investigado a existência da existência não é matéria de dúvida nem de investigação podem ser as suas causas os seus fundamentos a sua razão de ser as suas formas a sua estrutura e assim por diante quanto a existência deste ou daquele ser em particular sua constatação também é condição prévia da busca de qualquer explicação 28 daí ele cita a minha frase que para saber se a coisa definida existe ou não é necessário quebrar a casca da definição e analisar as condições requeridas para a existência da coisa se essas condições não se revelam em si mesmas contraditórias excluindo em limine a possibilidade da existência mesmo assim a existência não está provada para chegar a essa prova é necessário reunir do mundo a experiência factual dados que não apenas corroboram a existência daquele ser mas que confirma sua plena concordância com a essência definida excluindo a possibilidade de que a coisa existente seja muito diferente que coincide com a essência somente em aparência daí diz o Duguin isso é o tipo de abordagem positivística completamente refutada pelo estruturalismo e pelo último Wittgenstein é filosoficamente é uma afirmação filosoficamente ridícula ou demasiada ingênua mas todas essas considerações são detalhes sem muita importância o texto inteiro de Carvalho está cheio dessas afirmações pretenciosas e incorretas ou totalmente arbitrárias que já não posso mais nem segui-las é uma coisa muito chata resposta isso não é argumento é um jogo de cena é dropping names é superioridade fingida como pretexto para fugir de uma discussão que se está perdendo vexaminosamente o que descrevi no parágrafo citado é um preceito elementar de metodologia científica que no mínimo por não existir outro continua em uso em todos os laboratórios e institutos de pesquisa do mundo os quais não estão nem ligando para o que acham Wittgenstein Levi Strauss Boas Wolf Seper e tudo em quanto notem que exatamente como fez com estes três últimos o professor Duguin não faz o mínimo esforço para defender as opiniões dos dois primeiros ele nem mesmo diz quais são essas opiniões não as expõe nem resume muito menos aponta os locais onde se encontram limita-se a acená-las vagamente fugazmente acrescentando em nota de rodapé uns títulos e livros sem os números das páginas correspondentes feito isso dá todas por tão certas e provadas que quem quer que não as aceite em tótum e sem discussões está automaticamente desqualificado para o debate e não merece nem mesmo ser comentado então aí vem esse idiota desse Olavo e diz uma coisa que Wittgenstein já acabou com isso quem não vê que isso não é filosofia não é argumentação isso é uma grotesca tentativa de intimidar mediante o apelo a autoridades que se tomam por tão incontestáveis e tão universalmente aceitas que não é nem preciso repetir o que elas dizem bastando citar-lhes os nomes para instilar de imediato no pobre interlocutor o mais piedoso e genuflexo sentimento de temor reverencial isso não é nem mesmo argumento autoritatis é uma caricatura de argumento autoritatis é como diria Aristóteles tomar como premissas opiniões que parecem ser de aceitação geral quando na verdade não o são é herística da mais rasteira da mais abjeta da mais desprezida notem que linhas atrás ao escorar-me numa interpretação de Platão que esta sim é unanimidade milenar consagrada que todo estudante de filosofia tem a obrigação de conhecer nem aí me permiti dá-la por tão universalmente aceita que isso me dispensasse de provar o que estava dizendo resumi a interpretação com fontes textuais exatas primárias e secundárias e argumentei em favor dela de modo que todos entendessem de que eu estava falando e pudessem avaliar por si próprios se eu tinha razão ou não o professor Duguin não faz nada disso alude por alto a meia dúzia de nomes e segue em frente de peito estufado simulando superioridade e arrotando o desprezo pelo adversário despreparado e inculto que nem merece explicações sobre coisas tão óbvias e arquissabidas que comédia o professor Duguin ao crer que qualquer coisa que esses tipos hajam desmissado refutado ou descartado está automaticamente excluída do universo intelectual decente revela uma submissão acrítica fanática mesmo a fina flor da moderna intelectualidade ocidental relativista estruturalista e desconstrucionista que desde a perspectiva tradicional que ele disse era sua não deveria nem poderia ter autoridade nenhuma note que para ele Wittgenstein e Saper e Wolf e todos tem uma autoridade tal que qualquer coisa que eles hajam rejeitado você tem que rejeitar automaticamente e dizer amém então como é que ele pode dizer que mais adentro ele diz que não nós precisamos destruir a modernidade a pós-modernidade como destruir se você está defendendo tão bravamente se você aceita como autoridade mais que papal divina tão divina que você não precisa nem argumentar a gente falou está falado cala a boca burro acossado por um adversário ao qual não sabe o que responder o apóstolo da cristandade ortodoxa desveste a opa de religioso e aparece falando como um intelectual parisiense ou um editor de social text social text é aquela revista na qual o Alan Sokal fez aquela brincadeira escreveu um artigo sem pé nem cabeça e mandou palestra que elas publicaram porque estava escrito em linguagem desconstrucionista e eles acharam que era sério o negócio quando na verdade era uma piada 3 em todo o debate erudito é básico e essencial a distinção entre aquilo que cabe discutir e aquilo que se pode dar por pressuposto por ser universalmente admitido e fazer parte da formação acadêmica sem o terreno comum de uma cultura superior compartilhada nenhuma discussão é possível os dados básicos da história da filosofia são exemplos mais típicos do que estou dizendo ninguém pode entrar num debate filosófico sem dar por suposto que o adversário conhece o essencial do platonismo do aristotelismo da escolástica do cartesianismo etc e sabe distinguir aí entre os pontos consensuais firmados por uma longa tradição de estudos e as áreas problemáticas ainda sujeitas em investigação e discussão não é tolerável portanto que um debatedor acadêmico ignore os dados básicos da história do platonismo e por outro lado tome algumas doutrinas recentes bastante contestadas e impugnadas como se fossem de aceitação universal e consensual como se ir contra elas fosse sinal de ignorância e despreparo só posso concluir disso que a formação do professor Duguin foi muito deficiente em filosofia antiga e muito sobrecarregada de leituras da moda que o impressionaram ao ponto de consolidar-se na sua mente como portadoras de conclusões definitivas tão definitivas quanto o consenso universal dos historiadores em torno do realismo platônico ou da origem moderna do subjetivismo bioseológico é difícil discutir com uma mente que inverte as proporções do certo e do duvidoso ignorando premissas de aceitação universal e apelando a autoridade de consensos inexistentes pior ainda o homem nem se dá conta isso aqui é o centro da encrenca toda o homem nem se dá conta ou finge não se dar conta de que todas as presumidas autoridades que ele esfrega no meu nariz com ares triunfantes se inscreve na linha da herança kantiana que segundo ele próprio é a encarnação suprema da perversidade ocidental isso aí no livro Le Profete do Leorrazisme ele cria uma demarcação muito rígida entre aqueles que se inscrevem na herança kantiana que são todos modernistas relativistas etc e o pessoal tradicionalista com ele à frente desde que Kant abriu entre sujeito e objeto o abismo intransponível das formas a priori descobrir algum condicionante apriorístico que limite e molde pelas nossas costas a percepção que temos do mundo tornou-se uma paixão obsessiva dos pensadores ocidentais mais típicos e notórios cada um deles procura cavar mais fundo o abismo provando que nada conhecemos diretamente que tudo chega a nós através de uma grade deformante de um véu de ferro de interpretações prévias que o distinto autor da teoria é como um novo Kant o primeiro a descerrar a lista dos descobridores de condicionamentos apriorísticos é grande limitam a mencionar os mais vistosos nem sempre esses condicionantes são apriores em sentido estrito kantiano alguns deles formam-se no curso da experiência mas permanecendo desconhecidos pelo sujeito cognoscente individual cuja moldura de conhecimento forma e determino funcionam como autênticas fórmulas apriores em relação aos atos cognitivos conscientes realizados pelo pobre infeliz vamos lá primeiro Hegel diz que as leis invisíveis da história se sobrepõem a todas as consciências individuais exceto a dele própria claro de modo que quando acreditamos conhecer algo estamos iludidos é a história quem pensa é a história quem sabe é a história que possuidora da astúcia da razão nos move de cá para lá segundo um plano secreto 2 Arthur Schopenhauer declara que a consciência individual vive num mundo de ilusões movidas sem sabê-lo pela força da vontade universal que tudo determina sem razão nenhuma 3 Karl Marx diz que a ideologia de classe um sistema de crenças implícitas que pervade com onipotência invisível toda a cultura que nos rodeia preforma e deforma a nossa visão do mundo só quem pode rasgar esse véu e enxergar as coisas como são é o proletariado cuja ideologia de classe por não ser fundada no interesse de explorar o próximo coincide com a realidade objetiva como foi possível que o primeiro a descobrir essa realidade objetiva fosse logo ele próprio um burguês que só conhecia os proletários de longe é coisa que ele não explica nem eu 4 o doutor Freud diz que toda a nossa visão das coisas é moldada e deformada desde a mais tenra infância pela luta entre o id e o superego de modo que aquilo que entendemos por realidade não passa geralmente uma projeção de complexos inconscientes uma distorção da qual só podemos nos livrar mediante alguns anos de sessões psicanalíticas duas ou três vezes por semana que aliás custam uma fortuna 5 Carl Jung diz que o buraco é ainda mais embaixo não estamos separados da realidade só pela estrutura da nossa psico infantil mas por esquemas cognitivos que remontam à aurora dos tempos os arquétipos do inconsciente coletivo aí o caminho da libertação sem garantia de sucesso passa por algumas décadas de estudos de mitologia as religiões as religiões comparadas a alquimia magia astrologia o diabo a única diferença entre Jung e os demais escavadores de formas a priori é que na extrema velhice ele teve pelo menos a umbridade reconhecer que não estava entendendo mais nada 6 John B. Watson e B. F. Skinner dizem que a consciência individual nem mesmo existe é apenas uma falsa impressão criada pelo jogo mecânico dos reflexos condicionados 7 Alfred Korzybski e Benjamin L. Worf dizem que imaginamos conhecer a realidade mas que infelizmente preconceitos aristotélicos imbuídos e embutidos na estrutura dos nossos idiomas e arraigados no nosso subconsciente nos impedem de ver as coisas como são 8 Ludwig Wittgenstein diz que praticamente nada conhecemos da realidade que tudo o que fazemos é passar de um jogo de linguagem a outro jogo de linguagem sem muito ou nenhum controle do que fazemos 9 Claude Lévi-Strauss diz que quando pretendemos conhecer o mundo exterior e agir como donos de nós próprios estamos apenas obedecendo inconscientemente a regras estruturais embutidas na sociedade na cultura na ordem familiar na linguagem etc 10 Michel Foucault já bota para quebrar e diz que o ser humano nem mesmo pensa é pensado pela linguagem sem ter a mínima voz ativa no capítulo 11 o desconstrucionismo de Jacques Derrida joga a palical nas pretensões cognitivas da consciência humana jurando que nada do que dizemos se refere a dados do mundo exterior mas que um discurso só remete a outro discurso e este a outro e assim por diante fechando o universo cognitivo humano num muro de palavras sem qualquer significado extraverbal preciso dizer mais quem quer que conheça o universo padrão de leituras propostas aos estudantes de filosofia hoje em dia na Europa ou nas Américas reconhecerá que essas 11 etapas e suas muitas intermediárias descrevem a linha de evolução mais influente do pensamento ocidental nos últimos 200 anos ora nessa linha observamos um traço de uniformidade gritante a proclamação geral e cada vez mais ostensiva da inanidade da consciência individual a sua submissão cada vez mais completa a forças anônimas e inconscientes que a determinam e a limitam por todos os lados tanto são os determinantes apriorísticos tal a sua força e tão altos são os muros que elas erguem entre sujeito conhecedor e objeto conhecido que chega a ser espantoso que com tantos handicaps metafísicos gnosiológicos sociológicos antropológicos e linguísticos o pobre indivíduo humano ainda seja capaz de perceber que as vacas dão leite e as galinhas botam ovos dessas constatações podemos extrair algumas perguntas 1 quanta cara de pau ou quanta ignorância um sujeito precisa acumular para diante de um assalto tão geral e implacável movido a consciência individual em nome de fatores impessoais e coletivos continuar proclamando que o individualismo é o traço definidor da cultura ocidental moderna 2 como pode essa criatura declarar abertamente seu ódio à linhagem kantiana e ao mesmo tempo escorar-se nela tomando-a como autoridade absoluta e irrecorrível que dispensa argumentos e cuja mera menção deveria tapar a boca do adversário 3 como pode esse estranho tipo de cérebro conciliar seu propalado horror à separação sujeito-objeto com a confiança devota que ele deposita nas doutrinas que mais enfatizaram essa separação ao ponto de negar o indivíduo humano todo e qualquer acesso a verdades universais e até mesmo particulares até por um lado ele diz que separação sujeito-objeto é uma coisa tipicamente ocidental tudo ocidental não presta evidentemente por outro lado ele pega toda essa linhagem de separadores radicais de sujeito-objeto e toma as doutrinas como sendo uma coisa tão certa e tão incontestável que basta citá-la para o outro ter que imediatamente cair de joelhos e concordar com tudo segundo Aristóteles conhecer a verdade é um dom natural do ser humano só obstaculizado por fatores acidentais ou privações forçadas segundo aqueles ilustres descobridores de formas a priori é precisamente o contrário conhecer a verdade é um acontecimento raro e excepcional que pode na melhor das hipóteses ter sucedido a eles próprios sendo negado ao restante da espécie humana um fenômeno que sempre me chamou a atenção é que sendo a consciência individual humana tão insignificante e inerme como dizem aqueles mestres os governos de algumas das nações mais poderosas da terra fizessem tanto esforço e despendessem tanto dinheiro em pesquisas destinadas a criar meios técnicos de subjugá-la e escravizá-la por que tanto empenho em debilitar e subjugar aquilo que por si já nada pode e nada sabe cães de plavrov controle behaviorista do comportamento lavagem cerebral chinesa MK Ultra engenharia social e psicológica de Kurt Levin programação neurolinguística a lista não tem mais fim a mera observação do contraste grotesco entre a alegada debilidade da vítima e o tamanho do arsenal que se mobiliza para domá-la já basta para mostrar que há algo de errado com todas as filosofias do determinante apriorístico isto é com toda a linhagem dos filhos legítimos e bastardos de Immanuel Kant que o professor Dugui na pele a essa linhagem com a devoção de um crente mostra que no empenho de intimidar esse adversário ele não se veste de lançar mão dos recursos mais disparatados inconexos e incompatíveis espero sinceramente que ele esteja fazendo isso por fingimento maquiavélico porque se ele acredita mesmo sinceramente em todo esse caleidoscópio de incongruências estamos diante de um caso de delígio de interpretação em grau jamais deslumbrado pelos descobridores dessa patologia daí 29 diz ele o texto do Sr. Carvalho respira um profundo ódio é o tipo do ressentimento no sentido Nietzscheano que dá a ele um aspecto particular ponderando suas palavras eu venho à conclusão de que ele odeia o Oriente enquanto tal daí respondeu neste mundo odiei muitas coisas quase sempre injustamente na infância acima de tudo injeções de penicilina não obstante me salvassem a vida depois passei a odiar pudim de pão que quase me matou por culpa minha própria e não dele quando me empantorrei da sua substância fofa para além de tudo quanto recomendava a prudência humana e entre cólicas intestinais homéricas tomei birra do inocente alimento para sempre odiei aquelas instituições hediondas chamadas conservatórios musicais onde ninguém compreendia a incomensurabilidade matemática de dez dedos e sete teclas para mim uma obviedade invencível odiei a geometria de Euclides suspeitando que meu professor dessa disciplina tinha intenção perversa de me fazer de idiota quando afirmava com a cara mais inocente do mundo que pontos sem extensão nenhuma somados perfaziam um segmento de reta mais tarde odiei praticamente todos os governos brasileiros que conheci com exceção do breve e honroso mandato de Itamar Franco odiei também vários tipos de filmes e até fiz a lista deles sob o título odeio com todas minhas forças filmes de tribunal filmes de milionários sofredores filmes de família neurótica filmes de médico filmes de americanos em férias etc, etc ah, o Xenif dualista tá com o título aí, só odeio com todas minhas forças mas ao longo destes meus 64 anos de existência digo com toda sinceridade após detido exame de consciência nunca odiei um só ser humano ao menos por mais de alguns minutos quando alguém me irrita além da medida do suportável lanço-lhe um olhar fulminante digo-lhe umas coisas horríveis faço-lhe as ameaças mais escabrosas e dois minutos depois estou rindo e dando tapinhas nas costas da criatura quem me conhece sabe que sou assim a hipótese de que eu tenho odiado civilizações inteiras ou as odeio ainda é a projeção psicótica mais palhaça que já vi especialmente quando se pretende que o objeto do meu ódio insano seja o Oriente odiei tanto as civilizações orientais que dediquei a elas muitos anos da minha vida dando o melhor de mim para compreendê-las e para explicá-las aos meus alunos com uma simpatia uma devoção inegáveis sempre inspirado na regra de Titus Burckhardt um autor tradicionalista que o professor Duguin tem ou deveria ter como um de seus pontos de referência aspas para compreender uma civilização é preciso amá-la isso só é possível graças aos valores universais que ela contém fecha aspas está no livro civilização hispano-árabe se odeio as civilizações orientais porque escrevi todo um livro para mostrar a presença desses valores na doutrina hindu das castas é um livro elementos de psicologia espiritual por que desencavei de um arquivo poerento publicando-os com introdução em notas os comentários do meu mestre de arte marcial chinesa Michel Weber a metafísica oriental de René Guenon por que falei tanto nos relatos de um peregrino russo então totalmente desconhecido no Brasil que até uma editora esquerdista acabou se interessando em publicá-los por que fui eu o primeiro estudioso brasileiro a pronunciar no recinto hostil de uma faculdade da USP Contra a Vente e Maré uma conferência sobre René Guenon por que passei anos estudando as práticas místicas do esoterismo islâmico com o mau respeito vendo nelas segundo a perspectiva da unidade transcendente das religiões de frente ao aflom um patrimônio espiritual de valor universal por que fui eu na grande mídia brasileira o primeiro articulista a chamar a atenção do público para os nomes de René Guenon Titus Borca Altser José Inácer e tantos outros porta-voz de doutrinas característicamente orientais por que escreviu uma exegese simbólica de alguns hadiths do profeta islâmico merecendo por isso um prêmio da universalidade da Universidade de Al-Azhar e do governo saudita aliás professor Duguin o senhor mesmo só se tornou conhecido e conquistou alguma audiência no Brasil graças ao bem os artigos de jornal e programas de rádio que o mencionaram muitas vezes cine ira et studio sem ira e sem escudo ressaltando a importância mundial do seu trabalho e recomendando a atenção dos estudantes brasileiros numa época em que ninguém no país nem mesmo os altos círculos universitários políticos e militares tinha jamais ouvido o seu nome devo ser mesmo um louco tanto amor a um objeto de ódio só se cura com eletrochoque a verdadeira barreira que neste ponto me separa do professor Duguin não é aquela que destine um ocidentalista fanático e um orientalista enragé a diferença é que imbuído da crença aristotélica no poder de conhecer a verdade para além de todas minhas limitações pessoais e culturais olhei para aquelas civilizações com o olhar amoroso de quem entrevia nelas os valores a que se referia Burckert valores que sendo universais eram também os meus já o professor Duguin olhando-as com a mente a travancada de condicionamentos culturais que ele acredita insuperáveis nega àquelas civilizações a universalidade de valores e só pode enxergar nelas o antagonismo invencível cujo único desenlace tem de ser a guerra e a destruição de metade da espécie humana parágrafo 30 daí diz ele isso explica a estrutura do seu ressentimento respondeu pressentimento contra que que mal me fizeram as civilizações do oriente além de uns tombos que levei em academias de artes marciais 31 daí diz ele ele Olavo Carvalho ataca a Rússia e a cultura holística da Rússia que ele descarta com um gesto de indignação a cristandade ortodoxa que ele considera mórbida nacionalista e totalitária a China com seu padrão coletivístico o islam que para ele é equivalente de agressão e brutalidade o socialismo e o comunismo a geopolítica e a hierarquia de valores tradicionais e da ordem vertical da sociedade tradicional e os valores militares ele respondeu lá vem de novo o professor Duguin colocando na minha boca as palavras que eu não disse nem pensei e são de sua própria exclusiva invenção calculadas para ser facilmente demolidas e simular uma vitória arrasadora não me lembro de ter criticado a cultura russa por ser holística apenas por produzir tantos assassinos de russos na verdade não vejo nenhum holismo nenhum senso de solidariedade comunitária numa sociedade onde as pessoas se dedicam mais que em qualquer outro lugar do mundo com a exceção possível da China a matar seus compatriotas e não me refiro só aos tempos do socialismo nas duas tabelas dos dez maiores assassinos em massa elaborada pelo professor R.J. Rúmel uma para o século XX outra para toda a história anterior da humanidade russos e chineses entram duas vezes mataram como loucos desde que vieram ao mundo e redobraram de fúria na virada do último século se os russos já estavam entre os campeões de violência antes do comunismo continuam a ocupar esse posto depois dele segundo Daz da revista polonesa Fronda a mesma a qual o professor Dugin concedeu sua entrevista em 1998 opa escreve 68 98 80 mil russos morrem assassinados por ano 10 mil abortos são praticados a cada dia a população diminui a olhos vistos e embora 7 milhões de casais não tenham filhos a quantidade de adoções é tão irrisória que hoje há mais órfãos na Rússia do que ao término da segunda guerra mundial quanto a solidariedade comunitária em comparação com os americanos campeões mundiais de adoções não tenho nenhuma teoria histórico-sociológica para explicar esses fatos mas pretender que tanta violência tanta crueldade não tenha nenhuma raiz na cultura que tudo seja culpa de estrangeiros malvados infiltrados no governo local isso sim é que a teoria é da conspiração da mais rasteira se o professor Dugin ainda insiste que tudo isso é culpa das privatizações liberais da era Yeltsin mas eu não vejo como as privatizações podiam ser culpadas dos crimes do comunismo e do tsar ele que pare de jogar a culpa em estrangeiros e vá tomar satisfações do seu líder Vladimir Putin o qual como chefe da comissão de privatizações naquela época encheu de dinheiro os bolsos de seus colegas da KGB e aliás também os dele próprio quanto ao islam enquanto tal não me lembro ter dito uma só palavra contra ele e sim contra a moderna politização da teologia que tanto mal faz a religião islâmica quanto a teologia da libertação faz ao cristianismo 32 daí ele diz no seu ódio histérico contra tudo isso ele encontra o seu alvo na minha pessoa então ele me odeia e faz com que eu sinta o seu ódio e aí vai pá 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 daí diz respondo eu esse parar como tantos outros do professor Duguin só vale como profecia autorrealizável nunca odiei o professor Duguin mas agora estou considerando seriamente a possibilidade de começar a fazê-lo se ele não parar com essa palhaçada ele é com certeza o debatedor mais esquivo e tinhoso com que já me defrontei e incapaz de refutar uma só das minhas ideias no campo da argumentação lógica e factual ele parte para o terreno da psicologia pejorativa divinatória e atribuindo maus sentimentos que na verdade existem só na sua cabeça tenta queimar minha reputação da praça e olhem que ele o faz com a eloquência inflamada de quem acredita piamente no que diz não se trata portanto de mera invencionice é fingimento histérico estricto senso imaginar coisas emocionar-se com elas como se estivessem realmente acontecendo e exibir a emoção em público numa performance convincente é a definição mesma da conduta histérica quando o professor me chama histérico ele está apenas me xingando quando usa a mesma palavra com relação a ele não é xingamento é um diagnóstico objetivo científico baseado em fatos patentes como é que o cara se sente odiado meu Deus do céu mas agora estou começando o diálogo mesmo 33 isso aí é muito impressionante esse negócio daí diz ele há muitos outros pensadores que metodicamente descrevem os lados positivos do oriente a ordem o holismo a hierarquia e a essência negativa do ocidente e sua degradação por exemplo Guénon é seguro que ele não é certo que ele não tinha muito entusiasmo em relação ao comunismo e ao sentitivismo mas a origem da degradação da civilização ele via como algo que estava exclusivamente no ocidente e na cultura ocidental precisamente no individualismo ocidental é bom daí eu respondo eu René Guénon diz de fato que o ocidente é a vanguarda da decadência mas lança a culpa disso como de todo o mal do mundo na ação subterrânea das sete torres do diabo esses são centros contra-iniciáticos segundo René Guénon que são mais orientais do que o próprio professor Duguin veja mais explicações adentro já tem mais explicação daqui a pouco não estou subscrevendo essa teoria estou apenas mostrando que não é viável nem honesto apelar René Guénon como autoridade legitimadora de um anti-ocidentalismo ao trans ademais Guénon nunca esteve interessado em destruir o ocidente mas em salvá-lo e o caminho prioritário que ele defendia para esse fim era a plena restauração da igreja católica na sua missão providencial de mãe e mestre a hipótese de uma ocupação oriental só lhe ocorreu com uma alternativa secundária no caso do completo fracasso da igreja católica mas mesmo assim ele jamais concebeu essa alternativa sob a forma de guerra de ocupação militar o que ele imaginava era uma espécie de revolução cultural islâmica com os sheiks sufis conquistando por influência sutil o controle hegemônico da intelectualidade ocidental Frithio Afron e Seyed tentaram realizar esse programa disso eu fui testemunha direto ele jamais sugeriu a guerra como solução ao contrário ele dizia que a guerra e o caos generalizado se seguiriam quase que inevitavelmente ao fracasso ou não adoção das duas alternativas anteriores ele não via isso como solução mas como parte do problema ou seja ele dizia assim o restaura a igreja católica se isso não der para fazer isso então o pessoal da espiritualidade islâmica tem que entrar aqui e se infiltrar e botar as cabeças das pessoas no lugar se não fizer nenhuma coisa se a primeira falhar a segunda falhar bom daí vem a guerra e o caos mas isso não é solução esse é o próprio nome do problema nada absolutamente nada justifica apelar a autoridade de Guenon para justificar o empreendimento bélico das proporções daquela que o império eurasiano nos promete 34 daí dizia ele aqui na minha juventude eu era um anticomunista do tipo guenoniano e voliano mas após ter conhecido a civilização ocidental especialmente após o fim do comunismo eu mudei de ideia e revisei esse tradicionalismo descobrindo o outro lado da sociedade socialista o qual é a paródia da verdadeira tradição mas não obstante é muito melhor do que a absoluta ausência de tradição no mundo moderno e pós-moderno aí comento eu cumpriendo perfeitamente a mutação pelo qual passou a mente do professor Duguin não há no mundo pessoas mais isoladas e desesperançadas do que os intelectuais tradicionalistas que veem a cada dia tudo quanto é sagrado e precioso ser destruído impiedosamente pelo avanço do materialismo do relativismo cínico da brutalidade e talvez pior ainda da banalidade ele mesmo cita os livros que escreveu vários livros que descrevem essa degradação muito meticulosamente poucos deles estão preparados para levar as últimas consequências à sua opção pelo espírito aceitando a derrota histórica total a completa humilhação dos valores espirituais como sentença divina destinada a anteceder a apocatástase o fim de todas as coisas e o advento de um novo céu e uma nova terra é grande a tentação que os acosta de apegar-se a alguma última esperança terrena a alguma tábua de salvação política e ideológica que lhes prometa restaurar a tradição por meio da ação material político-militar é nesse momento que a alma em desespero passa por uma mutação um giro de 180 graus começando a virtude às avessas a mulher que sofre um estupro pode ir à polícia e denunciar o criminoso mas se sofre 50, 60, 70 estupros repetidos é bem possível que acabe buscando encontrar algum alívio na ideia cretina de que o estupro é afinal de contas um ato de amor ninguém no mundo fez um esforço mais renitente e brutal para varrer as religiões tradicionais da face da terra do que o fizeram os regimes comunistas na Rússia e países satés na China no Vietnã no Camboja e a China ainda está fazendo no Tibete falar de perseguição antireligiosa nesse país é eufemismo o que houve foi genocídio puro e simples liquidação sistemática da cultura religiosa e dos próprios religiosos o pastor Richard Wurmbrand conta que nas prisões comunistas da Romênia cada sacerdote era convidado a abdicar da sua religião sob a ameaça de que em caso de recusa os dentes do sacerdote de uma outra religião seriam arrancados a sangue frio dentro dos seus olhos mas a alma do tradicionalista em desespero incapaz de suportar a visão de tanta maldade pode num momento de fraqueza apegar-se à esperança louca de que haja nisso um bem secreto um segredo divino transmitido ao mundo em linguagem paradoxal então ele começa a enxergar monstros como anjos Lenin, Mal, Stalin e Pol Pot como mensageiros da providência disfarçados em diabos a sociedade mais ostensivamente e odiantamente antitradicional que já existiu começa a parecer a mera paródia da tradição preferível no fim das contas a absoluta ausência de tradição no mundo moderno e pós-moderno nesse momento ele está pronto para se inscrever no movimento eurasiano ademais que ausência de tradição é essa? como cristão ortodoxo o professor Duguim deveria admitir a obviedade de que o Cristo não veio salvar as nações mas as almas a força da tradição cristã numa sociedade não se mede pelo grau de autoritarismo centralizador que nela vigore ainda que em nome da autoridade eclesiástica mas pelo vigor da fé cristã nas almas dos crentes nesse sentido alguns dados estatísticos recentes poderiam esclarecer a mente do professor Duguim em 2008 uma pesquisa do instituto alemão Bertelsmann mostrou a Rússia como um país do mundo onde os jovens são os menos religiosos será isso um sinal de vigor da tradição? o Brasil em comparação ficou em terceiro lugar entre os países de juventude mais religiosa mas o universo de crenças desses jovens era bem confuso muitos não acreditavam em céu o inferno outros duvidavam da vida eterna outros misturavam catolicismo com reencarnação e muitos desconheciam por completo os elementos mais básicos do dogma católico enfim tudo na pesquisa mostrava que o Papa João Paulo II tinha razão ao dizer que os brasileiros são cristãos nos sentimentos mas não na fé o mesmo vale para a Rússia onde segundo pesquisa da Ipsos Reuters 10% do que se diz em crentes acreditam de fato em muitos deuses como igreja ortodoxa chefiada por agências da KGB a única tradição que parece estar realmente viva na Rússia é o xamanismo afinal duas das sete torres ficam na Rússia e uma terceira em território da antiga União Soviética existe algum lugar do mundo onde a maioria não apenas tem uma vaga crença em deuses ou deuses mas uma fé cristã definida nítida sólida inabalável existe uma pesquisa recente da Rasmussen revelou que 74% dos americanos 3 quartos da população declaram alto e bom som acreditar que nosso senhor Jesus Cristo é o filho de Deus vivo que veio ao mundo para redimir os pecados da humanidade esse é o dogma central do cristianismo seja católico ortodoxo ou protestante esse é o centro radiante da tradição cristã a tradição está viva onde a fé está viva não onde sonhos comunofascistas de uma sociedade orgânica usurpam a autoridade da fé enquanto a população volta as costas a única coisa necessária 35 vou ler só mais um tem muito aqui tem 60 daí ele diz uma série de coisas mostra uma série de globalismo modernismo ele termina assim portanto o ocidente é o centro do Kali Yuga é o seu motor é o seu coração está aqui falando em nome René Guénon é minha resposta não não é quem pretende atrair para a causa eurasiana o prestígio do guénonismo deveria ao menos ler René Guénon direito Guénon nunca interpretou o simbolismo Oriente Ocidente como uma grosseira oposição maniqueísta do bem e do mal como profundo conhecedor do islã ele sempre levou em conta um dos mais célebres hadits em que o profeta islâmico apontando para os lados do oriente afirmou o anticristo virá dali dos grandes centros difusores da contra-iniciação como Guénon a chamava ou seja sete torres do diabo nenhum segundo ele se localiza no ocidente mas um no sudão um na nigéria um na síria um no iraque um no turquestão dentro da união soviética e ora vejam dois nos urais em pleno território russo projetados no mapa as sete torres formam o diagrama exato da constelação da ursa maior a ursa emblema nacional da rússia representa no simbolismo tradicional a classe militar chatria encíclica revolta contra a autoridade espiritual Jean-Marc Allemand no livro René Guénon e as sete torres do diabo menciona a respeito aspas a militarização forçada que acompanha inevitavelmente o marxismo e lhe serve de base fechada e prossegue aspas esse aspecto guerreiro a outrance e totalmente invertido em relação a função original e subordinada da casta militar é o resultado último da revolta dos chatrias nesse sentido a união soviética é realmente a terra da ursa como é que o grande conhecedor de geografia sagrada ignora ou finge ignorar uma coisa tão básica e que é que mudou na rússia de Putin se não na direção de uma militarização ainda maior da sociedade e não está esse fenômeno na linha mesma do projeto eurasiano concomitante a dominação da sociedade chinesa pelos militares e a sovietização do islam que Jean Robin categorizado porta-voz do guenonismo consideramos os traços mais sinistros da degradação espiritual moderna muito bem então por aí vocês veem que não é pouca porcaria quer dizer o que esse sujeito espalhou de mentira de falsidade mito de lenda na cabeça dos russos não é pouca coisa e a quantidade de material que ainda tem que ser lido trabalhado e por assim dizer desmontado desconstruído é muito grande está me dando um trabalho muito grande eu tive que ler muita coisa para isso cada vez que o espírito manda uma nova mensagem eu passo uma ou duas semanas ocupado com isso você vê que normalmente a produção de um escritor profissional é no máximo 5 ou 6 páginas por dia então quer dizer que escrever 60 aqui vai dar em dias se é para você escrever uma coisa decente se é para material meramente jornalista pode ser até mais então isso tem me mantido realmente ocupado eu creio que a semana que vem eu vou ter uma folga porque o professor Duguin diz que só vai entregar sua próxima mensagem em junho então felizmente ele vai atrasar e portanto também eu vou poder atrasar um pouco então a semana que vem voltamos ao nosso assunto normal a não ser que vocês queiram prosseguir a leitura disso leitura e comentário disso até o fim então a semana que vem